Bom dia a todos e todas, sou deputada Dani Monteiro, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da LERJ. Estamos aqui para realizar a nossa segunda audiência pública com o tema do reconhecimento fotográfico. Então, havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da segunda audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da LERJ. Peço para que assessorias de deputados e deputadas presentes sinalizem a presença para que a gente anuncie aqui no microfone, bem como presença de outras entidades e instituições que aqui estejam. Nossa audiência pública hoje, ela trará alguns representantes do poder público, bem como algumas vítimas do processo de reconhecimento fotográfico aqui no nosso estado. Será uma audiência pública longa, contamos aqui com a colaboração de todos em relação ao tempo, porque há diversos convidados, mas ainda assim acredito que faremos, ainda que longa, uma boa e produtiva audiência sobre um tema que é tão central e pertinente no nosso estado hoje. Comporemos aqui a mesa, de acordo, primeiramente com o poder público, então chamo aqui também para compor esse espaço, o ouvidor da Defensoria Pública, Guilherme Pimentel. E aqui nos outros três microfones que temos, chamaremos em bloco todos os convidados da audiência que sentarão, farão suas falas e ao final de suas falas retornam para o auditório e chamamos outros três convidados para sentar aqui nesse espaço. Eu vou marcar um tempo médio de cinco minutos para cada intervenção e vou avisando aqui com o microfone, sinalizando, e inclusive dizendo que para nós que passamos aqui na Alerj mais de um ano e meio no contexto de pandemia, sem fazer atividades presenciais, para nós é uma gratificação enorme estar abrindo aqui na Alerj Nova a primeira audiência pública híbrida desse espaço. Então conto com a colaboração de todos e todas para que a gente consiga manter as medidas de restrição. Aqui no auditório, a sinalização sobre distanciamento, o uso da máscara é obrigatório, o uso também de álcool para higienização é recomendável. Então eu agradeço também a todos os departamentos da Alerj envolvidos nessa audiência pública. Até um pouco aqui da nossa confusão inicial, ela advém de um processo que ainda é novo para a gente. Construir uma audiência nessa Alerj Nova, nesse contexto quase que ao final da pandemia, pensando a participação popular no pós-pandemia, é um desafio que só está sendo possível, não apenas graças à minha equipe e assessoria, à nossa secretária da comissão, a TV Alerj e todos os departamentos envolvidos na construção dessa audiência. Então, sem muitas delongas, eu queria abrir muito brevemente sobre o tema, a partir de alguns entendimentos que a gente acumulou para trazer essa audiência. Primeiro, nos últimos meses, a nossa comissão vem sendo buscada ativamente por diversos jovens do nosso Estado que foram alvos de prisões injustas e pediram a demanda do aporte da comissão. A partir disso, nós também se debruçamos não apenas em acolher as demandas individuais e dar conta de contribuir e auxiliar com o processo de reversão da injustiça, mas também nos atemos ao tema como um tema estrutural. Afinal, o que percebemos não são prisões individuais, não são erros ao acaso. Há toda uma estrutura que corrobora e reafirma essas prisões injustas. Afinal, no nosso Código Penal e no nosso Código de Processo Penal, é muito nítido as etapas de reconhecimento fotográfico e como eles devem ser aplicados. A ideia, primeiro, da identificação, aliás, primeiro, da descrição, segundo, da comparação e, em terceiro e último, a identificação. Havia um entendimento dúbio se essas etapas previstas no Código de Processo Penal elas eram facultativas ou obrigatórias. E, bom, nosso país já começa a criar jurisprudência sobre o tema. Afinal, a quinta e a sexta turma do STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, definiu que é obrigatório a adoção daqueles critérios do Código de Processo Penal para o reconhecimento fotográfico. Bem como também o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, vem conformando um grupo de trabalho que tenta debater o tema. Afinal, prisões injustas por reconhecimento fotográfico é um problema não só no nosso país, mas também no mundo todo. Queria trazer aqui também um levantamento que imagino que Guilherme trará com mais propriedade, feito pela Defensoria Pública do nosso Estado, que dá conta de 86,2% das prisões por reconhecimento fotográfico injustas acabaram em prisões preventivas. prisões que duram cerca de uma média de nove meses. Ou seja, há aí um peso, aliás, um peso desequilibrado dos processos, afinal a gente fala de uma acusação feita pelo Estado, que goza de toda a estrutura jurídica e institucional frente ao acusado, que é aquele indivíduo que tem apenas o seu advogado para lhe representar legalmente. Então, o percentual final dá muito conta desse desequilíbrio que é o Estado acusando o indivíduo. Para que o Estado o faça, ele precisa ter a garantia da lisura de todo o processo penal para que não pese uma injustiça sobre aquele indivíduo. Afinal, o Estado não pode aportar na vida das pessoas num regime totalitário que não garanta a presunção de inocência, o amplo direito de defesa e do contraditório. Então, são temas aqui, sem muitas delongas, que a gente vai abordar ao longo da audiência. Afinal, trouxemos representantes do poder público, trouxemos vítimas, trouxemos também aqui especialistas no tema, inclusive a partir da psicologia do testemunho, que é todo um estudo científico sobre a adoção das medidas do reconhecimento fotográfico e os problemas e falhas que tem na adoção desse procedimento. Então, passaremos por muitos temas aqui. Não quero abrir debates antes dos nossos convidados. Queria apenas levantar essas questões iniciais para a gente refletir sobre o tema e seguir com a oitiva dos nossos convidados. Então, sem mais delongas, chamo aqui para compor as três primeiras cadeiras Ângelo Gustavo Nobre, Guga, que é uma das vítimas por reconhecimento fotográfico. Chamo também aqui a compor esse primeiro bloco Jeff Amadeus, que é um advogado preto do Instituto de Defesa da População Negra. Chamo ainda aqui virtualmente, mas se sinta compondo aqui esse espaço conosco também, Nadine Borges, que é advogada e participa do Núcleo de Direitos Humanos da OAB. Chamo aqui a compor a quarta cadeira, Deise Benedito. Maravilha, Deise. Então, vamos começar com esses aqui. Acho que também já dá para compor. Então, vou passar aqui agora. O nosso primeiro convidado é o Gustavo. Você pode tirar a máscara para falar. Afinal, temos aqui o distanciamento garantido e também esse isolamento entre as mesas. Eu, particularmente, estou me sentindo na CPI da Covid. Mas fique à vontade, Gustavo. Você tem cinco minutos e eu aviso quando completar o tempo, mas fique à vontade para concluir o seu relato. Primeiramente, bom dia. É muito bom estar aqui fazendo parte dessa audiência. Que bom que, através da minha história, hoje eu posso estar aqui compartilhando um pouco com vocês. Meu nome é Gustavo Nobre. Eu fiquei preso justamente 363 dias por causa de um processo que no qual a única prova era uma foto de Facebook apresentada à delegacia junto à vítima. Essa foto, que eu fui acusado, nem nos autos do processo se encontrava. Além disso, existiam diversas outras provas que mostravam que eu não tinha condições físicas de estar no dia do assalto, de subir em uma moto, de andar sozinho, muito menos de correr, como foi descrito pela própria vítima. Para a investigação, bastava a foto e a palavra da vítima. E eu, inocente, sem nenhuma relação com qualquer fato criminoso, fui retirado da minha vida, afastado da minha casa, da minha família, da minha filha. Essa situação, que não só aconteceu comigo, não pode se repetir mais. De verdade, isso não pode acontecer mais, gente. A gente tem que mudar isso. A gente tem que lutar pelos nossos, porque é uma covardia gigantesca. É preciso dar um baixo nessa injustiça, de verdade. O Estado não pode violar os nossos direitos com a desculpa de prevenir o crime, porque, no fundo, os verdadeiros criminosos não estão sendo punidos. E nós, inocentes, estamos indo para a cadeia. É por isso que eu peço para essa casa que não feche os olhos para essa situação. Que busque formas de impedir que investigações mais realizadas e insuficientes sigam diante e continuem reunindo as nossas vidas. por meio da minha história, eu quero contribuir bastante e, por fim, nesse debate, nesse sistema de reconhecimento fotográfico falho, isso é fato, escancarando o caráter seletivo e racista do sistema penal e prisional e prisional no Brasil. Foram dias difíceis, foram dias bem complicados. Acho que se fosse Deus e anjos que apareceram na minha vida, como o Tiago, que está sentado ali, um grande irmão, que deu todo o apoio para a minha mãe, que movimentou tudo e todos para que hoje eu pudesse estar aqui, livre, essa vitória é nossa, de todos nós aqui. Eu fico muito emocionado quando olho para esses jovens que passaram porque eu passei, porque a gente sabe que não é fácil. Só quem bota o pé lá dentro daquele sistema a gente sabe que ali a gente está muito vulnerável a tudo. Ainda mais sendo inocente, né? Ainda mais sendo inocente. Dói. Eu espero que ninguém, que não aconteça mais isso com ninguém. Eu espero também que nenhuma mãe sofra o que minha mãe sofreu. Eu não fui o primeiro, nem vou ser o último, mas a gente está aqui justamente para tentar mudar isso, minimizar, orientar, ser um ponto de esperança para outras pessoas de saber, pô, aconteceu isso comigo, mas vamos procurar a Dani. vamos procurar o Gustavo, vamos procurar o Claudio, vamos procurar o João, vamos procurar a Fernanda. Eu acho que a gente tem que estar junto. Eu sou a prova da união. Eu sou a prova da união. O que esses caras fizeram por mim aqui fora foi uma troca de força, sabe? Me senti seguro e em algum momento eu pensei que minha vida tinha acabado. pisei o pé aqui e acabou minha vida. Vou sair, vou morar fora, vou sumir. Mas o amor, o carinho que eu recebi me fez pensar diferente. Espero que realmente através da minha história, sem nenhuma prepotência, que eu possa ajudar outras pessoas, outras famílias. Eu sou produtor cultural, trabalho com eventos há 12 anos, mas lá dentro do meu coração tocou que essa vai ser a minha vocação por ajudar a minha vida. Contem comigo o que precisar. Eu estou aqui disposto a ajudar e a mudar essa história. Agradeço pelo seu relato, Gustavo. Um jovem produtor cultural com tanta vida, tanta história, não pode ter seus sonhos interrompidos por uma injustiça. Que bom que hoje você está em liberdade, melhor ainda a consciência que você demonstra sobre a coletividade, que apenas a sua liberdade não basta. Anuncio aqui as presenças de Gisele Florentino, coordenadora da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, Fran Sérgio Goulart, também coordenador da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Social, Flávia Cândido e Renata Lira, assessoras da deputada Renata Souza, Rafael Carvalho, assessor do deputado Valdeque Carneiro. Matheus Rodrigues do gabinete, imagina assessor do deputado Flávio Serafini. Passo agora a palavra para Jeff Amadeus, advogado do Instituto de Defesa da População Negra. E cumprimento aqui a todos os advogados de instituto que também estão participando e abrilhantando nossa audiência pública aqui. cinco minutos. Boa tarde, bom dia a todas, todos e todes. Aproveitando aqui o tempo, a brevidade do tempo, eu vou ser bastante objetivo na minha fala, agradecer a presença de vocês e queria iniciar aqui de uma forma pedindo aqui para as pessoas que foram passaram por essa situação. Eu queria pedir desculpa a vocês. Eu, enquanto advogado negro e jurista nesse país, eu tenho uma profunda vergonha de trabalhar no sistema de justiça que proporciona essa dor e sofrimento. Então, eu inicio a minha fala pedindo as minhas mais sinceras desculpas a vocês, mas eu queria dizer que a gente coletivamente vai lutar sempre, porque, como se costuma dizer, a história do movimento negro é a história de realização do impossível. Quando se olha para trás e percebe o que as nossas ancestrais fizeram em condições muito piores que as nossas, não nos resta outra opção senão lutar sem nenhuma com a toda certeza que a gente um dia vencerá isso. Então, eu queria aproveitar a minha fala, eu sei se vocês poderiam se levantar, porque eu acho que vocês, eu queria bater palma para vocês e vocês foram reconhecidos. Obrigado, pessoal. Estou muito emocionado aqui porque, de fato, nós que lidamos com essa questão temos que suportar essa questão de saúde mental também que nos abala de forma profunda e aqui não querendo alongar meu tempo eu queria dizer de forma bastante clara, de forma bastante objetiva que todas as pessoas e aqui eu queria dar um recado para as pessoas brancas que a maioria compõe esse sistema de justiça racista que nenhuma pessoa branca viva hoje de fato tem culpa por aquilo que foi praticado lá atrás com os nossos ancestrais mas todas gozaram e se beneficiaram dessa exploração que foi feita com os nossos ancestrais ou seja se existe alguma economia possível alguma humanidade tudo isso foi possível com o sangue da nossa ancestralidade de modo que reconhecer o privilégio e lutar contra o racismo é uma obrigação de todos e todas então eu queria finalizar e deixar uma fala importante que eu não aguento mais sobretudo num governo desse perceber que hoje em dia eu não sou um defensor de direitos humanos por incrível que pareça pode causar um espanto mas quando eu olho entro no jacarezinho quando eu me deparo com pessoas sendo presas nessa situação de reconhecimento de foto pessoas passando fome com todo esse sistema eu vejo que eu me tornei um defensor de direitos de a gente chegou a uma regressão que seria uma espécie de direitos dos animais porque pessoas lutar para que pessoas possam comer para que seus pais e filhos possam sobreviver é lutar por direito básico então finalizo aqui eu queria claro que haverá outros momentos eu teria muitas questões jurídicas aqui para falar mas só para dizer como eu costumo sempre falar nas minhas falas que nós venceremos sim tá bom obrigado pela oportunidade e ressalto aí a participação e agradecimento de todos e todas obrigado Jefferson Amadeus inclusive aqui passando o currículo na integralidade porque o Jefferson não é só coordenador do IDPN ele é mestre em direito hermêutica filosofia pós-graduado em filosofia e pós-graduado em processo penal membro do MNU e da comissão de direitos humanos da OAB chamarei agora a nossa próxima convidada que é a Nadine Borges doutora em sociologia e direito foi presidente da comissão da verdade do Rio secretária nacional de direitos humanos do governo Dilma Rousseff e atualmente é vice-presidente da comissão de direitos humanos da OAB do Rio de Janeiro Nadine estamos sem ouvir agora foi falha bom dia bom dia a todas todos bom dia deputada Dani muito obrigada pelo convite quero agradecer a deputada Dani Monteiro e todos os demais parlamentares veja aqui a presença do deputado Flávio Serafini também agradecer vocês as assessorias enfim de todos os mandatos por enfrentar esse debate nessa casa legislativa e por não se omitirem de fazer esse debate público acho que isso é a primeira coisa que nós devemos falar aqui muito obrigada por permitirem esse espaço que muitas vezes foi fechado para esse tipo de debate nós não podemos nos iludir acho que a fala do Gustavo do Jeff agora já nos demonstrou isso assim a febre do fascismo ela é sentida primeiro no sistema de justiça criminal essa é a antessala do fascismo e quando nós falamos de prisão como único meio de prova o reconhecimento fotográfico é disso que nós estamos falando a comissão de direitos humanos da UAB recentemente a convite do grupo Mídia Ninja do 342 Artes realizou uma campanha denominada Justiça para os Inocentes inclusive o Gustavo foi uma das pessoas que estava nessa campanha e aí teve lá o Caetano emprestou a voz dele a Anitta o Emicida enfim alguns cantores pessoas artistas que se juntaram nessa causa então assim essa causa ela precisa de muitas pessoas eu acho que essa audiência pública hoje já nos mostra isso matérias recentes em alguns veículos da imprensa abordaram como isso tem se reproduzido sistematicamente então assim vão e elas vão nos mostrando essas matérias esses documentários falando das prisões por reconhecimento fotográfico vão esfregando na nossa cara as marcas desse poder punitivo em estado bruto e o reconhecimento fotográfico não é nada mais do que isso então tudo que nós temos acompanhado pela comissão de direitos humanos da UAB nos dias que a justiça criminal ela vem a cada dia mais sendo informada por um recorte racial um recorte social e de classe econômica o que essas agências estão fazendo no sistema de justiça é viabilizar o genocídio porque ao retirar de circulação as pessoas que tem menos capacidade de consumo em um mundo em que nós todos estamos sendo tratados como mercadorias e o processo penal está se emprestando a isso ele está cada vez mais policizado a polícia sobretudo a polícia militar que sentencia e muitas vezes produz o processo penal a primeira abordagem da polícia e aqui tem várias testemunhas disso a primeira abordagem da polícia é sempre feita pelo reconhecimento fotográfico as redes sociais têm favorecido isso o Supremo o Superior Tribunal de Justiça seria bom apesar de decisões recentes que foi citada aqui pela deputada Dani Monteiro seria bom se decidisse que mesmo o reconhecimento pessoal quando a pessoa está lá na delegacia e reconhece pessoalmente não por uma foto mesmo o reconhecimento pessoal ele tinha que ser repetido em juízo para criar mais uma oportunidade a favor do réu porque o modelo do processo penal ele sempre tem que colocar a acusação em xeque a gente sempre tem que duvidar disso se dá para repetir a prova tem que se repetir sempre o reconhecimento fotográfico ele é ilegal por si só não tem previsão na lei para que se faça apenas reconhecimento fotográfico então as polícias elas simplesmente tem um álbum gigante de fotos nas delegacias e nós sabemos disso e qualquer um que chega lá que está traumatizado que acabou de sofrer um assalto enfim é como se a gente fosse induzido a identificar tem que identificar alguém tem que identificar alguém e selecionar no meio de um monte de gente alguém que a gente acha que é parecido com aquela pessoa que eventualmente praticou um crime então assim o que se diz da prova testemunhal eu queria assim conversar aqui porque a gente vivencia isso nos casos que a gente atende pela comissão de direitos humanos se aplica também ao reconhecimento fotográfico que nada mais é do que uma espécie de um depoimento testemunhal e aí é um estímulo que a pessoa que está lá tendo que identificar ela sofre porque a pessoa que está investigando ela dirige esse reconhecimento então isso tem visto então essa manipulação enorme ela é ela não é o reconhecimento fotográfico não pode ser não pode ser o único meio de prova também eu queria assinalar aqui já encerrando que o processo penal ele tem sido nesse país cada dia mais produzido pela polícia não está mais se produzindo nada em juízo e me perdoem aqui os demais integrantes do sistema de justiça seja pela falta da pobreza ferramental dos juízos talvez pela inapetência tradicional dos magistrados em conduzir uma investigação de modo democrático porque parece que eles nem leem mais o que eles assinam quando eles fazem essas sentenças então eu quero aqui salientar a deputada Dani Monteiro salientar a desatenção dos operadores do direito ao princípio da presunção da inocência porque a dúvida pessoal por menor que ela seja a dúvida ela sempre tem que ser em favor da defesa cabe ao acusador a prova plena da responsabilidade penal e da culpa em sentido estrito o julgamento ele acaba tolerando uma tendência que os juízes criminais nesse país eles veem crescentemente espero que inconscientemente espero de verdade que seja inconsciente impregnando as decisões forçando as decisões de combater o crime muito entre aspas colocando em risco os valores de uma sociedade os valores da lei os valores da ordem essa ofensiva feita pelos juízes criminais de facilitar a prova da acusação tem a ver com essa onda punitivista que está impregnada no nosso estado e a qual o judiciário aparentemente está querendo demonstrar que está nessa luta contra o crime para obter o que? para obter visibilidade prestígio social nós vivemos nesse país com as atrocidades que estão sendo cometidas hoje com um governo fascista que está nos regiando hoje nesse país nós vivemos sim como os repéis de forças-tarefas de operações do poder judiciário e aí eu acho que essas prisões hoje as prisões por reconhecimento fotográfico que recaem sobre corpos negros sobre pessoas pobres sempre elas mostram mais do que nunca a ilegalidade e nos mostram sobretudo a cara do fascismo sobre os corpos pretos e pobres do nosso país é disso que nós estamos tratando nessa audiência pública muito obrigada contem com a Comissão de Direitos Humanos da UAB para todos os casos de violações de direitos humanos que nós pudermos ajudar nós estaremos presentes assim como estamos junto com a Comissão de Direitos Humanos da LERJ junto com a Ouvidoria da Defensoria Pública aqui representada pelo colega Guilherme Pimentel muito obrigada bom dia a todos e uma boa audiência para nós muito obrigada muito obrigada Nadine agradeço não apenas pela contribuição mas também de ter anunciado a presença do deputado Flávio Serafini pelo Zoom que aqui infelizmente com a tela à nossa frente a gente não consegue ver todos os participantes então anuncio aqui para a audiência a participação do deputado Flávio Serafini bem como também registro a ausência inicial do deputado Valdeque Carneiro que é membro dessa comissão deputado atuante que ajudou a construir esse espaço aqui no entanto as violações de direitos humanos no nosso estado são múltiplas e diversas então hoje deputado Valdeque foi a Caxias num tema que a gente também vem trabalhando na comissão que é o Campo Bomba uma área de preservação histórica do nosso estado que data inclusive dos primeiros habitantes aqui da nossa região do que hoje compreende o estado do Rio de Janeiro obviamente a ocupação dos povos originários a posterior a ocupação de quilombos a remanescência da Hidra de Iguaçu que é o conjunto de quilombos sobreviventes daquele espaço enfim muita luta muita história deputado Valdeque hoje está fazendo uma diligência no Campo Bomba representando a nossa comissão de direitos humanos bem como a frente pela região metropolitana do nosso estado então também anuncio aqui a presença de Ítalo Lima Marcela Cardoso e Monalisa de Castro advogadas e advogados associados ao Instituto de Defesa da População Negra o IDPN Anuncio aqui também Andressa Oliveira da Silva que é coordenadora estadual do movimento negro evangélico e Bruno Oliveira também psicóloga da Alerj do nosso departamento médico chamo então agora nossa próxima convidada que é Deise Benedito que é assessora da Câmara dos Deputados especialista em direitos humanos relações étnico-raciais tortura e violência institucional mestre em direito e criminologia pela UNB especialista em relações raciais gênero e segurança pública é experita do mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura Deise você tem cinco minutos mas pode ficar à vontade para concluir eu aviso quando estiver no tempo Bom bom dia a todos e todas e todes agradeço imensamente esse convite que me foi feito pela deputada Dani Monteiro de Pessoal do Rio de Janeiro esse debate ele é de extrema importância para a sociedade brasileira é de fundamental importância principalmente pelo momento político que nós estamos atravessando no nosso país eu acredito que uma das coisas mais sérias que nós estamos enfrentando é a prática sistemática da busca de escravos fugidos essa é a verdade nós estamos diante de situações que nos remontam ao século XIX ao século XVIII a busca de escravos que fugiram das fazendas a busca pela liberdade a indignação da elite de não reconhecer a humanidade do outro através desse reconhecimento facial esse reconhecimento fotográfico ele é gravíssimo além de tudo porque você tem a testemunha ou a pseudo vítima reconhecendo através de uma fotografia num momento em que muitas vezes não se lembra mais da feição daquele que a abordou a roubou e acusa inocentes pessoas pela similaridade pela cor da pele essa similaridade da cor da pele vem condenando como condena mais de 70% da população negra que encontra-se nas prisões a cor da pele nos define nesse país como potenciais inimigos públicos número um desde que aportou o primeiro navio negreiro nesse país em 1549 o grito de Jorge Floyd eu não consigo respirar ele perpetua nesse exato momento nas prisões superlotadas do Rio de Janeiro São Paulo Salvador eles não conseguem respirar não só pela falta de areação mas de ar que circula entre as celas mas não consegue respirar devido as imensas sequelas da escravidão no nosso país que são as chagas da sociedade brasileira o reconhecimento fotográfico nada mais é do que devolver para as senzalas imundas que são as prisões brasileiras aqueles que lutam pela dignidade humana de existir enquanto homens jovens negros e negras nesse país não se viu ainda casos de reconhecimento fotográfico pelos álbuns que contam nas delegacias das polícias desse país nenhum branco que tenha sido preso jovem branco que tenha sido preso pelo reconhecimento fotográfico o que nós estamos vendo é jovens negros pobres sendo reconhecidos pelo reconhecimento fotográfico o que marca mais uma vez as chagas e o racismo da sociedade brasileira e o pior de tudo isso é a falta de responsabilidade de compromisso com a dignidade humana dos órgãos das polícias do nosso país principalmente no que se refere a forma que é feito esse reconhecimento como que eu posso pegar um álcool de uma fotografia de uma estante de dentro de uma delegacia e apresentar para essa pessoa e dizer você tem 90% de certeza que foi esse que te roubou sendo que muitas vezes a pessoa foi roubada há 10, 15, 20 anos atrás e tantas coisas aconteceram na vida dessa suposta vítima ou testemunha e aí naquele momento o racismo latente da sociedade brasileira aponta inocentes aponta vimos casos horrendos no Rio de Janeiro acontecendo um dos estados que mais importou e mais transacionou plandestinamente mesmo após o fim do tráfico de escravos jovens africanos que hoje seus descendentes estão nas prisões de tráfico descendentes de traficados hoje na condição de traficantes essa é a sociedade brasileira racializada cumprimento essa iniciativa de Dani Monteiro uma mulher negra que nos representa todas as mulheres negras nesse momento nesse país que tem os seus filhos presos de forma ilegal porque esse esse ato é um ato inconstitucional assim como Jeff Jeff falou onde foi colocado pela própria vítima quem é que vai reparar historicamente o que foi escravidão nesse país e quem vai indemizar esses jovens que estão sendo presos ilegalmente as sequelas as marcas em sua existência só quem sabe só quem entra numa cadeia sabe o cheiro do esgoto cheiro de podre a comida estragada e a humilhação pública que é exposto e quantos jovens nesse momento estão presos e estão também apodrecendo e enferrujando como as grades das celas que eles seguram porque são negros onde a cor da pele nos define como aqueles que tem que viver e aqueles que tem que morrer e o reconhecimento fotográfico só é mais um dos instrumentos utilizados nesse profeta sorrendo que é o extermínio da juventude negra no país que é o extermínio lento gradual seguro é isso que nós estamos vivendo lamentavelmente concordo com minha amiga Nadine que vivenciamos hoje um dos momentos mais horrendos do nosso país um dos mais horrendos e há que se utilizar de todos os instrumentos jurídicos legais dos tratados e convenções internacionais que aportam que nos ajudam que nos auxiliam no momento das denúncias não só no campo nacional como no internacional das denúncias das prisões ilegais e arbitrárias nesse país não podemos admitir enquanto homens e mulheres na luta antirracista na luta com a preservação dos direitos humanos econômicos sociais a dignidade da vida em primeiro lugar que ainda continue sendo feito essa forma cruel de captura de escravos fugidos que é isso que nós estamos vivenciando o uso da autoridade policial no sentido de incriminar inocentes e eu digo e eu falo e eu tenho toda a certeza disso isso está sendo orquestrado em várias capitais desse país existe um processo que está em curso que é o de aprisionamento dos inadequados dos indesejáveis e infelizmente os indesejáveis são jovens negros nesse país para concluir e aí eu falo para vocês que a grande questão que está sendo colocada hoje não é só esse aprisionamento através do reconhecimento fotográfico mas temos que estar atentos à reforma do código de processo penal reforma do código penal porque sabemos muito bem quem serão aqueles que vão apodrecer atrás das grades e já encerrando a minha fala eu coloco um estado que não cumpre com as suas obrigações de escola de qualidade professores professores muito bem remunerados moradia digna transporte público qualidade de vida digna lazer condições de segurança pública não insegurança pública que é o que a população pobre e negra desse país vive não se ater a essas garantias esse estado se torna ilegítimo pelo ato da punição de qualquer pessoa principalmente jovens negros e mulheres negras nesse país quando se anda pelas ruas do nosso país hoje nesse período de pandemia o que nós vemos é o retrato cruel do pós-abolição de 1888 com pessoas famílias inteiras desalojadas desalentadas e essas famílias têm cor essas famílias são negras então é de fundamental importância que tomamos uma posição e eu cumprimento mais uma vez Dani porque é inadmissível esse reconhecimento facial esse reconhecimento fotográfico ele é ilegítimo ele não procede ele está levando vidas e famílias negras ao desespero ao desalento e mais uma vez reforçando o estigma que todo jovem negro parado e suspeito socorrendo a ladrão e não podemos admitir isso nós buscamos a igualdade e essa igualdade nos permite enquanto seres humanos responsáveis pela construção desse país em que vivemos que lutemos pelos nossos direitos e eu espero e espero que esses jovens que foram presos ilegalmente arbitrariamente o Estado brasileiro repare as dores todos os sentimentos e todas as sequelas provocadas por essa prisão ilegítima baseada nos critérios raciais que definem nesse país quem vive e quem não vive desculpa se eu atravessei um pouco muito obrigado e um abraço a todos vocês que eu não vejo há muito tempo Renata e todos vocês um forte caloroso abraço muito obrigada desde como sempre não apenas muito concisa e incisiva nas suas falas mas sempre nos abrilhantando com reflexões que nos dão verdadeiras aulas muito obrigada pela participação anuncio aqui a presença da deputada Mônica Francisco que está pelo Zoom Mônica é deputada aqui da casa e preside a comissão de trabalho faz também um importante trabalho em defesa e valorização da nossa juventude com o eixo de geração de renda anuncio aqui Virgílio de Souza repórter do jornal Capital Cultural Lina Carneiro do departamento de apoio às comissões parlamentares aqui da Alerj como anunciei no início para a realização dessa audiência não apenas a nossa equipe a nossa comissão mas diversos departamentos da Alerj foram envolvidos e agradeço a Lina e a todos aqui trabalhadores da Alerj anuncio aqui também a Ariela Nascimento e Paloma Oliveira ambas são assessoras da vereadora Beni Brioli lá de Niterói Beni é presidenta da comissão de direitos humanos lá de Niterói e pediu aqui para anunciar também que não pôde estar nessa audiência mas para a vereadora é um tema pertinente e um tema também que ela vem tratando lá na comissão da Câmara Municipal de Niterói peço aqui aos nossos convidados Gustavo e Jeff agora para que saiam da mesa para que a gente chame os próximos convidados peço que o ouvidor como representante do poder público permaneça aqui na mesa e mais adiante lhe dou a palavra anuncio aqui a presença física e chamo para compor esse espaço da mesa o membro da comissão deputado Valdeck Carneiro Valdeck já anunciava aqui mais cedo sobre a nossa divisão hoje dos temas e as múltiplas violações de direitos humanos que sofre o nosso estado então fique aí já já lhe chamo para fazer também uso da palavra chamo para compor aqui agora nesse bloco de falas Juliana Ferreira da Silva Juliana está remota ou está aqui fisicamente? Estou aqui na videoconferência deputada Obrigada Juliana já lhe chamo então para falar chama aqui também Eliane Vieira da Frente Estadual pelo Desencarceramento online chamo Cristiano de Oliveira do coletivo Eu Sou Eu pode sentar aqui não estou acostumada com a CPI da Covid quase chamo também Jefferson Pereira da Silva que é uma das vítimas do reconhecimento fotográfico online chamo Cláudio Júnior Rodrigues de Oliveira também uma vítima do reconhecimento fotográfico ótimo então vou passar aqui a palavra agora para Juliana Ferreira da Silva que é doutora em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ Mestre em Psicologia pela Universidade UFRJ em 2008 Especialista em Políticas Públicas de Justiça Criminal e Segurança Pública pela UF Graduado em Psicologia pela UF também Professora da Universidade Católica de Brasília Pesquisadora da História da Psicologia Segurança Pública e Criminologia no Brasil Membro da Abrapso a Sociedade da História da Psicologia também Membro do APA e do GT História Social de Psicologia da ANEP Doutora em Psicologia acho que agora repetiram aqui a biografia peço desculpa Juliana mas Juliana é uma das especialistas aqui também no tema convidada Juliana você tem cinco minutos fique à vontade para concluir eu lhe aviso aqui no microfone Obrigada deputada agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje contribuindo com essa discussão importantíssima necessária que salva vidas que salva trajetórias e que pode também nos ajudar a consertar erros históricos dos nossos colegas palestrantes então meu lugar de fala hoje aqui é falar sobre a psicologia do testemunho trazer um pouco o que a comunidade acadêmica da psicologia vem constituindo enquanto recomendações ao sistema de justiça criminal sobre a prática de reconhecimento a psicologia do testemunho é uma área uma das áreas mais antigas da psicologia mas nos últimos 50 anos é que tem sido produzidos os resultados que estão em vigor agora e que eu gostaria de compartilhar aqui com as senhoras e senhores uma das perguntas principais que a psicologia do testemunho faz é se as testemunhas elas elas são precisas se elas conseguem reconhecer e os indicativos das pesquisas sejam de laboratório sejam de estudos de casos reais sejam pesquisas documentais é de que o percentual de erros das testemunhas é muito alto cerca de uma em cada quatro testemunhas apontam pessoas erradas no reconhecimento quando o culpado está presente nas linhas de reconhecimento e cerca de uma em cada três testemunhas apontam pessoas erradas quando o culpado não está presente nas linhas de reconhecimento então isso já indica para a gente que o testemunho embora ele tenha um grande prestígio na justiça criminal ele precisa ser sempre repensado ele precisa ser muito discutido porque ele é sim uma prática que implica um percentual grande de erros 35% ou 20% depender de quem esteja na linha junto com uma pessoa que está sendo submetida a uma prática de reconhecimento de modo que a maioria das exonerações documentadas que temos documentadas porque não temos muita documentação sobre isso a maioria das documentações mostram que o reconhecimento por testemunhas autolares é a principal fonte de erros do judiciário isso são demonstrações do quanto que o sistema de justiça criminal precisa repensar as práticas que estão em vigor atualmente e por que testemunhas oculares fazem reconhecimentos erróneos a gente divide em dois conjuntos principais de variáveis variáveis que dependem às vezes das condições de observação da própria testemunha o momento em que ela estava quanto que ela conseguiu observar aquele fato sobre o qual ela vai testemunhar a processos de memória também pertinentes à própria testemunha aos estados afetivos aos vieses aos preconceitos aos estereótipos e à função da mídia esse conjunto de características a gente entende que são relativos à própria testemunha mas há também um conjunto de variáveis que fazem que produzem erros no processo de justiça criminal que são relacionados às próprias práticas do sistema de justiça ou seja há procedimentos que são equivocados há procedimentos que são fontes de erros e que são do próprio sistema ou seja feito pelos seus operadores e se sobre as condições de observação de uma testemunha a gente não pode ter muito controle os crimes ocorrem em locais de baixa luminosidade de pouca possibilidade de percepção por outro lado pelo contrário sobre as variáveis do sistema de justiça criminal a gente não só pode ter controle como deve ter controle porque se o sistema de justiça criminal não tem cuidados não tem procedimentos bem conduzidos para controlar essas variáveis de erro ele está escolhendo errar ele está escolhendo não fazer o correto é importante que a gente diga isso hoje aqui há já uma documentação extensa da psicologia do testemunho sobre como que os próprios operadores do sistema de justiça criminal podem contaminar as evidências de testemunhas oculares como elas podem prejudicar os procedimentos de testemunhas oculares de reconhecimento e de coleta de informações então se o sistema não tem desenvolvido protocolos não tem desenvolvido procedimentos adequados para fazer a coleta e o reconhecimento por testemunhas oculares ele está escolhendo errar e é importante que a gente reconheça isso uma segunda pergunta que a gente podia se fazer é aqui é o que o que produz melhores resultados em termos de reconhecimentos por testemunhas oculares né os alinhamentos ou seja colocar as pessoas a serem reconhecidas junto com um conjunto basicamente ali de seis outras pessoas que possam contrastar com ela esse procedimento que a gente chama de alinhamento é o que produz melhores resultados e o que sabidamente produz resultados ruins a exibição de uma única foto e a exibição de um álbum de fotografias esses procedimentos eles não são recomendados e eles já são documentados cientificamente como fonte de erros do judiciário há razões pelas quais a demonstração de uma só pessoa ao vivo são justificadas pelo sistema de justiça criminal mas é importante a gente ter em mente que o reconhecimento ele é o fim de um processo ele não é o início do processo de investigação ele é o fim do processo ou seja se a gente sabe que é tão alto o percentual de erro de identificação por testemunhas oculares precisa haver motivos base fática para submeter alguém a uma linha de reconhecimento ou seja essa pressa em dar respostas essa pressa em mostrar produtivismo do sistema de justiça criminal produz um efeito de criminalização cotidiana de pessoas que já foram assim lindamente apresentadas pelos meus colegas aqui da mesa de pessoas que são alvo de vieses de estereótipos do racismo institucional no país então ao fazer isso ao continuar com procedimentos de exibição de uma única foto via celular de whatsapp cada vez mais a gente tem tido esse tipo de informação ou de álbum de fotos esse sistema está escolhendo errar e uma demonstração evidente do compromisso do sistema de criminal brasileiro com a proteção da vida dos jovens pretos de periferia no Brasil é modificar os procedimentos pelos quais a segurança pública está funcionando diagnósticos da segurança pública vem mostrando que alguns são alguns os principais os principais problemas apontados nessa prática do reconhecimento então cito aqui primeiro a permanência de um estereótipo racializado na construção dos suspeitos a precariedade do treinamento específico para as polícias a prática de exibição de pessoas na delegacia uma tradição inquisitorial e uma estrutura deficitária para produzir provas pela polícia civil a utilização do álbum de fotografias como a gente vem dizendo aqui e uma crença compartilhada na justiça criminal de que o reconhecimento é suficiente para basear a condenação muito pelo contrário o procedimento de reconhecimento é aquele que implica em maior possibilidade de erro então assim me foi pedido aqui pela comissão fazer algumas recomendações para o sistema de discriminação recomendações ao poder público eu indicaria que todos aqui participantes do poder legislativo e também do poder executivo a construção de esforços para criar um protocolo unificado nacionalmente para coleta e preservação de reconhecimento por testemunhas oculares não temos isso não há um indicativo evidente preciso de como esses reconhecimentos devem ser feitos e há muita ciência por trás disso que já está indicando quais são as melhores práticas segundo firmar um consenso entre os atores do sistema de discriminação sobre os critérios de validação da prova de reconhecimento então é preciso que a gente crie um consenso um acordo sobre quais provas são aceitáveis e quais provas não são aceitáveis porque um reconhecimento mal conduzido é a mesma coisa que a gente pegasse uma impressão digital e fizesse um monte de rabisco em cima e fizesse um monte de alterações nessa prova e ela não ia ser aceita no sistema discriminal porque que a gente está aceitando essa possibilidade de contaminação das provas subjetivas nos processos de memória terceiro lugar fazer um treinamento específico e estrutura física para coleta para gravação e para armazenamento do testemunho de reconhecimento porque isso vai ajudar as pessoas que vão checar os casos que vão checar que vão que vão proteger a inocência vai ajudar essas pessoas a terem informações precisas sobre o que aconteceu em quarto lugar investir na estrutura de provas objetivas porque quando se ouvem os profissionais de segurança pública eles demonstram que às vezes o reconhecimento é a única coisa que eles têm para trabalhar e por isso a permanência de uma certa crença de que o reconhecimento é possível ou que ele é justificável em quinto lugar ampliar a estrutura das defensorias públicas a gente sabe disso também de que as defensorias públicas são os participantes nessa proteção da inocência então o Estado brasileiro ele é muito mais robusto em termos da estrutura para a condenação e muito menos robusto na estrutura das defensorias e para finalizar desculpem eu sei que estou falando aqui bastante tempo construir um sistema nacional de registro de casos de prisões preventivas ou de condenações penais injustas porque se hoje todos nós vamos voltar para nossas casas ou vamos estar com as pessoas queridas a gente não pode ter certeza de que isso vai acontecer com todos nesse país pelo contrário a gente tem a certeza que muitas dessas pessoas que hoje estão aprisionadas injustamente não vão ter o benefício que a gente vai ter hoje ao fim dessa tarde de sexta-feira de nos encontrar com as pessoas queridas ou de fazer o pleno exercício da nossa liberdade eu espero ter podido ajudar e fico aqui à disposição coloco a Universidade Católica de Brasília como parceira também nesse projeto fico à disposição para outras ações outros encontros e outras conversas muito obrigada obrigada Juliana acho que bastante enriquecedor aqui a sua contribuição anuncio a presença de Tainá Medeiros que é assessor da deputada Renata Souza e também anuncio na figura da Mônica Cunha uma colaboradora inestimável da nossa comissão a presença do movimento Moleque um movimento que atua há anos pelo acolhimento de familiares vítimas de violência do Estado em defesa da vida da nossa juventude privada de liberdade no sistema sócio-educativo Degaze chama agora então para fazer uso aqui da palavra Cristiano de Oliveira do Eu Sou Eu aliás perdão aqui Cristiano cinco minutos eu aviso aqui mas fique à vontade para concluir bom dia a todas e todas cumprimento essa mesa aqui os parlamentares me chamo Cristiano como foi apresentado eu sou cofundador da associação Eu Sou Eu a ferrugem que é composta por integrantes por pessoas que foram atravessadas diretamente pelo sistema prisional e a partir desse momento nos organizamos para discutir todo esse campo prisional que é um universo de violações e estou aqui mesmo para trazer alguns tipos de indagações que incomodam toda a nossa estrutura incomodam a nossa sociedade incomoda a população que é mais afetada por esse tipo de política aplicada pelo Estado e aí a gente está falando aqui de reconhecimento fotográfico que é um dos métodos usados para o superencarceramento que é o principal método do Estado de controlar os nossos corpos mas existem outros mecanismos também que são usados por exemplo pelo apelido pessoas são presas por vulgo chega numa comunidade pergunta qual apelido e prende essa pessoa o reconhecimento fotográfico já é um método bem antigo bem utilizado e muitas pessoas foram presas por esse método e a gente sabe que muitas famílias sofreram com isso porque a gente tem um modo desoperante da polícia que é extremamente negligente nesse processo de investigação e no cumprimento da meta e a gente tem um aparelho de justiça também que chancela e legitima esse processo os juízes conforme alguns juízes na linguagem jurídica dos juízes os processos nem são manchados de café eles nem olham caem no automático e as suas canetas sujas de sangue começam a sentenciar de forma aleatória sem mesmo que saber e as provas que são colocadas como evidência para que essa prisão não fosse efetuada então todos os critérios que são utilizados pela justiça eles são derrubados a partir da nossa história já que a gente sabe que existe uma justiça que coopera para as violações e para a parte do genocídio e da redução do ser humano dentro desses espaços prisionais eles não levam em conta o que você leva como prova para mostrar de olhos vendados e aí é justamente que essa estátua da justiça representa de olhos vendados sabe sem olhar a história e acham que a prisão é um equipamento que vai garantir a ordem social e não sabe que atrás dessa prisão pelo processo de aprisionamento existe muito mais do que um aprisionamento do corpo em si existe todo um dano psicológico social de uma estrutura familiar e aí os equipamentos públicos né as estruturas os órgãos de controle social não levam em conta e é justamente isso que reduz a nossa humanidade eles não entendem que isso não é só apreender é só aprisionamento é reduzir é diluir a nossa existência e isso traz um problema gravíssimo social porque se estende sabe e aí a gente pega um equipamento de justiça que eu tenho alguns companheiros que a gente já trabalha há algum tempo junto e a gente percebe como é que são feitos esses processos por exemplo eu eu ainda estou na condicional e aí no processo da minha sentença a juíza sentada na mesa uma branca da elite da classe alta da sociedade carioca ela se direciona como se eu fosse um objeto e diz você vai ficar guardado na jaula então a gente percebe que a estrutura jurídica ela não se importa com a nossa história não se importa com a realidade o que você diz o que você fala e isso traz problemas gravíssimos transtornos gravíssimos que não se terminam no final da sentença porque a sentença ela tem um término o juiz com a sua caneta suja de sangue e sua martelada implacável tem um tempo que vai acabar mas a sentença social a criminalização da sua pessoa e o estigma que você carrega é uma corrente eterna que você carrega na sociedade e que ainda leva a sua família junto com esse processo nocivo que a prisão provoca e todas essas estruturas provocam então é muito importante também não só pensarmos os afetos que isso pode trazer e os danos que isso pode trazer mas como a gente pode interromper esse fluxo essa responsabilidade das polícias do ministério público e dos tribunais de justiça tem que ser interrompido porque não adianta a gente querer atuar aqui na nossa base enquanto as estruturas estão continuando a fazer o que querem essa autonomia super autonomia que ninguém consegue parar e aí a gente vai ver o senhor nas mídias derramando lágrima e a gente vai continuar vendo o nosso povo sendo massacrado por conveniência porque a letra da lei já não serve mais o juiz olha e já passa por cima dos códigos penais eles entendem que a sua própria estrutura vai para além de um código estabelecido e aí o cara olha e fala e você ah pode prender e você pode prender em Benfica a gente vê isso eu trabalhei na porta de Benfica tentando orientar os familiares sobre todo esse transtorno e a gente vê como é que os juízes trabalhavam diante dessa questão então esse método vai ser utilizado o tempo todo e se a gente não conseguir interromper esse fluxo nessas estruturas a gente vai continuar debatendo a gente vai continuar chorando a gente vai continuar derramando lágrima e sofrendo então assim eu termino aqui né porque eu já fico logo com as emoções porque é um sistema que atravessa de fato e eu vivo isso todo dia dentro do meu ciclo familiar e vejo como que isso reproduz e como é que essa violência ela é aplicada no meu cotidiano então assim eu agradeço aí pela paciência e a escuta de ver o meu desabafo também e minhas indignações expostas nesse lugar agradeço muitíssimo a sua participação e seu relato aqui Cristiano porque só é possível fazer política pública aferindo por quem é usuário ou impactado diretamente por ela então é muito importante aqui e só reforçando Cristiano é graduando em história pela Unesu e cofundador do coletivo Eu Sou Eu a Ferrugem Chamo agora Eliane Vieira pela Frente Estadual pelo Desencarceramento é também da Agenda Nacional do Desencarceramento do Fórum Social de Manguinhos e assistente de pesquisa pelo ISER Eliane Eliane Peço só desculpa O que foi encargado Eliane por favor o seu som está horrível Eliane Eliane acho que ela não nos ouve Eliane sua transmissão está ruim Eliane está horrível estou ouvindo você está com a câmera aberta Eliane vou tentar ir para um lugar mais mais interno isso por favor Eliane você nos ouve ela falou que foi para um lugar melhor só um pouquinho Dani acho que enquanto a gente aguarda Eliane também estabilizar a rede eu passo para o próximo convidado aí se ela retornar a gente já passa para ela após essa fala então chamo agora Jefferson Pereira da Silva que é uma das vítimas do reconhecimento fotográfico Jefferson nos ouve Dani ele não está aqui na sala ele não está no plenário não ele está remoto deve ter também internet instável eu passo para o próximo convidado que é o Cláudio Júnior Rodrigues de Oliveira também vítima do reconhecimento fotográfico bom dia a todos como a Dani falou me chamo Cláudio Júnior Rodrigues de Oliveira tenho 25 anos de idade e fui vítima desse reconhecimento fotográfico eu respondi nas minhas contas 15 processos sendo que um processo desapareceu virou fantasma então constam 14 processos criminais todos eles por reconhecimento fotográfico na qual em juízo eu não fui reconhecido nenhuma das vezes e infelizmente isso não foi o suficiente para mim não ser condenado eu fui condenado no ano de 2016 fui condenado a 5 anos e 4 meses de prisão da qual eu cumpri 2 anos e 2 meses no regime fechado fui colocado em condicional a qual termino agora no final desse ano e como foi dito pelo Gustavo como vai ser falado aqui pelos demais é algo constrangedor é algo revoltante porque nós estamos privados da nossa liberdade por algo por um crime que alguém cometeu e a gente é colocado como suspeito como culpado como eu fui pelo fato de morar na comunidade pelo fato de ter o tom da pele um pouco mais escuro pelo fato de ter um cabelo crespo e no século 21 nos anos atuais é inaceitável algo do tipo e assim nesse ano agora eu fui preso novamente respondi a mais dois processos por causa do reconhecimento fotográfico fiquei preso dois meses e para mim teve um agravante porque nesse ano eu já sou pai minha filha tem dois anos de idade e quando eu fui preso ela tinha um ano e alguns meses de vida e ela teve que ir lá me visitar no sistema teve que entrar dentro de um presídio para poder para poder me ver minha filha é muito agarrada comigo e para mim foi muito marcante fico até bastante emocionado de chegar na visita e chegar à ponta da minha filha não me reconhecer e assim aquilo para mim foi foi muito doloroso aquilo para mim foi pior do que o tempo que eu passei na cadeia e assim a gente quando é colocado lá dentro do sistema a gente passa fome passa frio e tudo isso por causa do poder público por causa do Estado que é quem deveria nos proteger que é quem tem a obrigação de nos proteger acaba nos colocando em risco porque quando a gente entra dentro do sistema é algo que assim não tem nem como explicar é horrível é algo desumano você passa por todo tipo de constrangimento possível você é humilhado e o pós-vida também porque a gente é visto pela sociedade como marginal como criminoso e eu não fui reconhecido pela vítima nesse processo da qual fui condenado a vítima disse que eu não tinha característica semelhante ao criminoso ela falou isso em juízo ela não me reconheceu e a juíza deu a seguinte resposta que eu até separei aqui para poder falar com vocês a juíza diz assim que na análise do depoimento descrito é necessário recorrer que a vítima prestou declarações detalhadas e seguras reconhecendo firmemente o acusado Cláudio Júnior por meio de fotografias indubitável que o reconhecimento fotográfico é meio de prova plenamente cabível aceitável no processo penal destaca-se que a audiência de reconhecimento judicial do réu Cláudio não tem o condão de infimar a autoria do mesmo visto que a audiência de instrução e julgamento foi realizada cerca de nove meses após os fatos ou seja ela disse que o reconhecimento fotográfico na resposta dela que ela falou que o reconhecimento fotográfico é algo que não pode nem ser discutível é algo que tem que dá ao Estado assim a total convicção total certeza ela disse que é algo que é concreto esse reconhecimento fotográfico e nem mesmo a vítima um metro de distância de mim falando que não era eu foi o suficiente então assim fica esse medo de todos nós porque se nem a palavra da própria vítima foi suficiente para me absorver então o que seria suficiente então assim como o Gustavo disse a gente agora está nessa luta para que esses casos não venham se repetir porque hoje a gente convive com a incerteza a gente não sabe se amanhã a gente vai estar próximo a nossa família a gente não sabe se amanhã a gente vai poder beber água se amanhã a gente vai poder se alimentar porque realmente é o que acontece a gente realmente passa sede passa fome passa frio e a nossa família sofre junto com a gente porque nossa família é humilhada lá fora para poder entrar nos presídios minha mãe me acompanhou foi humilhada toda a minha família foi humilhada a gente fica convivendo com isso e é muito difícil para a gente a gente só quer a nossa liberdade como foi falado aqui a gente só quer o direito de viver livre e quando um inocente é colocado na prisão por algo que não cometeu o verdadeiro culpado fica impune e ninguém ganha com isso a sociedade não ganha com isso as autoridades não ganham com isso mas sendo que como eu ouvi falar da própria boca das autoridades falou pô cara você foi vítima de um esvaziamento de gaveta entendeu pegaram juntaram um monte de processo e tacaram em cima de você chegava na audiência a vítima não me reconhecia falava que nunca tinha visto tinha visto minha fotografia outras falavam que a fotografia era um pouco parecida com o criminoso mas quando me via lá pessoalmente falavam que não era eu e assim é muito complicado porque como foi dito aqui o sistema a nossa lei ela é muito falha e como foi dito aqui por uma das pessoas aqui que os né as autoridades parece que eles nem nem leem as acusações nem leem as provas eles só pegam e jogam em cima da gente e a gente tem que se virar mas aí agora né a gente está lutando né quero agradecer aí a a Dani agradecer a todos que se encontram aqui que estão junto com a gente nessa causa né e que tem dado esperança né pra gente porque é muito difícil né da onde só tem dedos pra pra nos apontar nos massacrar pelo fato de morarmos em comunidade pelo fato de sermos negro pelo fato de estarmos né na parte de baixo dessa cadeia alimentar e é isso que eu queria falar com vocês que esse é o meu depoimento né vamos dar um basta nisso vamos continuar lutando né agradeço a todos e é isso muito obrigado Cláudio pelo seu relato e por mais essa demonstração de força necessária da luta contra a injustiça saúdo também aqui a Fernanda é chama agora é Eliane Vieira pela frente estadual Eliane conseguiu ajustar estão me ouvindo agora? sim bem aberta então bom dia a todos como bem falado eu sou Eliane faço parte da frente estadual pelo desencarceramento do Rio de Janeiro é acompanho também a agenda nacional pelo desencarceramento a rede nacional de mães e familiares vítimas de terrorismo do estado e o foro social de Manguinhos atuo como auxiliar de pesquisa no ISER que tem a pauta direitos humanos e sistema prisional também trabalho na plataforma plataforma de desencarcera que é onde a gente recebe as denúncias e muitas denúncias a gente tem recebido sobre essa questão do reconhecimento por foto para quem não conhece a plataforma é uma parceria do mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura e a frente estadual pelo desencarcelamento do Rio de Janeiro frente a essa que compõe o comitê estadual de prevenção e combate à tortura e enquanto familiar eu atuo na plataforma atendendo pessoas que passaram e passam todos os dias pela mesma situação que eu passei em 2016 quando eu tive meu filho aprisionado e por isso que hoje eu me proponho a fazer esse trabalho de orientação e acolhimento à família esse tema do reconhecimento por foto ele é de extrema importância porque hoje no Rio de Janeiro se prende muito por reconhecimento por foto e eu como mãe de um jovem negro favelado me preocupo absurdamente com isso porque em algumas blitz meu filho já teve seu rosto fotografado já teve a sua identidade fotografada e me preocupa muito aonde vai essa foto a gente sabe que a polícia do Rio de Janeiro eles tem no celular deles várias fotos de vários jovens e eles usam essas imagens ao bem querer deles a gente sabe que a polícia do Rio de Janeiro forja sim os meninos porque eles parecem que tem uma meta de aprisionamento então eles usam as fotos simplesmente parece com aquela foto que está no celular deles eles dão voz de prisão para esse menino e a gente sabe que no Rio de Janeiro como no Brasil primeiro se prende para depois perguntar se a pessoa é culpada ou não e mesmo sendo inocente a prisão por diversas vezes é mantida como o caso do nosso companheiro do que falou antes de mim então essa questão do reconhecimento por foto é muito grave a gente precisa imediatamente acabar com isso a gente prende muito e prende muito mal para falar a verdade a gente nem deveria prender antes de ter um julgamento justo mas a gente está falando de uma legislação brasileira a gente está falando de um país extremamente racista patriarcal que só quem não vai preso é quem tem dinheiro maior prova disso é que a Adriana Anselmo está aí de tornozeleira maior prova disso é que aquele médico que ficava o João de Deus está aí de tornozeleira mas o nosso povo o povo da favela continua encarcerado e nem mesmo a pandemia foi capaz de dizer para esse estado que as pessoas não podem viver naquele lugar que é extremamente absurdo extremamente genocida que é o sistema prisional a gente também já está cansado de saber que o sistema prisional brasileiro já está falido há muito tempo não dá uma condição digna de alimentação uma condição digna de saúde sequer dá uma condição digna para alguém viver lá dentro então por que usar mais esse artifício de prender as pessoas por reconhecimento por fora a gente sabe que mais de 90% das pessoas que são presas por reconhecimento são negras então não se pode dizer de forma alguma que não existe um racismo nesse Brasil que não existe um racismo nesse Rio de Janeiro e que essas pessoas são presas porque são negras muitas vezes como o rapaz disse a própria vítima não reconheceu como autor do ato que foi o assalto que ela sofreu e mesmo assim a juíza diz que ele é culpado então de que judiciário a gente está falando a gente está falando de um judiciário racista a gente está falando de um judiciário que basta ser negro pobre e favelado para ser culpado então você não é culpado pelo ato que supostamente você está sendo acusado você é culpado por ser negro você é culpado por ser pobre você é culpado por ser favelado ser favelado no Rio de Janeiro é um artigo que diz que você tem que ser preso é um povo que tem que ser contido então a gente precisa já passou da hora já é mais que urgente mais que necessário que acabem com a prisão por reconhecimento por foto atendemos vários jovens na plataforma atendemos várias mães desesperadas várias esposas desesperadas porque teve o seu filho o seu marido fotografado numa blitz fotografado numa abordagem fotografado numa operação porque a gente sabe que depois essas fotos vão ser usadas sim e a gente não tem o que fazer a gente não pode fazer nada porque infelizmente a polícia no Rio de Janeiro ela determina quem vai ser morto e quem vai ser preso ela se julga juiz ela se julga médico ela se julga superior a qualquer pessoa que não esteja usando a mesma farda que ela e o judiciário por sua vez também não ajuda também não ajuda quando coloca essa pessoa diante delas e mesmo assim o judiciário não consegue reconhecer que houve um erro houve uma falha e simplesmente dá a canetada e só contribui com o que a polícia já faz o Ministério Público por sua vez também carrega a sua culpa porque tem o papel de fiscalizar o papel de romper com isso e ele também contribui para esse encarceramento em massa que acontece no nosso estado e também no nosso país e mediante tantas violações que a gente passa todos os dias não é possível que o judiciário não entendeu ainda que o reconhecimento por foto já não deveria existir há muito tempo infelizmente os juízes com os seus privilégios com aquela cadeira que se acha superior acima das pessoas eles se acham no direito de condenar essa pessoa e também condena toda uma família junto como o rapaz disse a mãe fica envergonhada o filho fica envergonhado porque é um rapaz trabalhador mas está preso a gente vive numa sociedade racista a gente vive numa sociedade preconceituosa se tem passagem pelo sistema essa pessoa pode voltar a ser presa ou simplesmente o estado pode ir lá e assassinar aí depois a gente escuta ah mas nas favelas tem muita criança sem pai claro o estado vai lá quando não mata aprisiona os pais dessas crianças e quando simplesmente não se satisfaz por matar e aprisionar mata jovem mata criança mata bebê que ainda está na barriga que nem veio ao mundo que estado é esse que país é esse que a gente vive abolição já foi feita há muito tempo abolição para quem né gente leal é para quem para quem tem privilégio para quem sempre existiu porque o povo negro da favela continua assim sendo aprisionado escravizado encarcerado e assassinado por esse estado que deveria e tem a obrigação por zelar por vida e garantir direitos agradeço a Dani pela sua oportunidade de fala desculpa aí o Dani o Dani Monteiro mas fique à vontade Eliane falo Dani porque eu sei que ela é uma pessoa do povo ela é uma pessoa que fecha junto com a gente quando a gente tem um carinho por uma pessoa a gente usa sempre esses termos no diminutivo no particular e agradeço também o João do Eu Sou Eu por ter me convidado para participar dessa mesa e eu falo enquanto mãe enquanto moradora de favela e também enquanto pessoa que tenta dar voz a todas as mães e pessoas que no momento não pode estar aqui brigando gritando pelos seus que hoje estão privados de liberdade por conta de uma injustiça por conta de um reconhecimento por forte que pela lógica não deveria nem existir no nosso Rio de Janeiro muito menos no nosso país obrigada a todos obrigada Eliane chamo agora aqui para fazer uso da palavra mais uma vítima que havia chamado anteriormente mas estava com problema de conexão pergunto se Jefferson Pereira está online e nos ouve sim opa Jefferson pode falar você tem cinco minutos fique à vontade para concluir eu aviso aqui no microfone abre seu microfone Jefferson pode falar está dando para ouvir? sim está sim bom dia eu sou Jefferson Pereira da Silva eu fui reconhecido por uma foto 3x4 injustamente e é isso eu fui preso no dia não me engano dia 8 dia 8 de setembro eu não me recordo muito a data é mas eu fui acusado injustamente de um assalto e quando eu fui preso os policiais os policiais disseram que eu estava sendo preso por um assalto 5x7 e eu fiquei sem entender muito aí eles me explicaram e tal eu já sabia mais ou menos o que era mas antes disso eu fui na delegacia tinha prestado depoimento sobre isso tudo e perdão não estou buraco é difícil é difícil sabemos fique à vontade é muito difícil use o tempo que for necessário eu estou vou começar a história novamente é um dia eu fui abordado pelos policiais do MEPRESEN numa blitz policial e lá eles me alertaram e tinha um procedimento em meu nome dizendo que eu estava sendo acusado por um 5x7 e na mesma hora eu peguei e fui na delegacia sabia o que estava acontecendo e lá na delegacia eles me informaram que realmente tinha um 5x7 no meu nome que a pessoa me acusou por ter roubado um telefone em 5 reais e que tinha me reconhecido por foto eu não entendi muito falei mas por que me reconheceram por foto se eu nunca tive passagem se eu nunca vim na delegacia não não fiz B.O. nenhum aí o inspetor da delegacia não soube me explicar o porquê da minha foto estar lá e ele me orientou pra que eu fosse no fórum pra que eu acompanhasse o o o processo e quando eu cheguei lá no fórum não tinha processo nenhum então eu voltei tranquilo pra casa voltei tranquilo porque eu sabia que eu não tinha feito nada e não corri mais atrás sobre isso e agora eu vim a ser preso num shopping um shopping Nova América e foi uma surpresa pra mim que os policiais eles me enviaram uma mensagem se passando por uma empresa que eu trabalhei dizendo que tinham as contas pra refazer que eu tinha um saldo a receber e esse saldo ia me ajudar bastante eu fiquei feliz e eu fui no horário que eles marcaram e quando eu cheguei lá tinha três policiais com mandato de prisão e me levaram preso pra 44 DP Jefferson terminou o seu relato quer prosseguir não terminei tudo bem agradeço muito muito mesmo Jefferson pela sua força e por estar aqui nesse momento vejo a sua irmã aqui conosco fisicamente e sei também da força que sua família está tendo nesse momento difícil de injustiça eu queria agradecer também pode falar Jefferson eu queria agradecer também a todos da comissão dos direitos humanos a você Dani a Mônica e todos que me ajudaram o Carlos Dutra meu advogado o Jeff Amadeus eles me ajudaram bastante nessa luta e continuam me ajudando eu só tenho a agradecer a todos será que é isso que significa verás que um filho teu não foge a luta no nosso hino talvez então gente a gente encerrou agora esse bloco eu peço ao Cristiano e ao Cláudio que são nossos convidados aqui na mesa se possível retornem para o auditório para acompanhar a audiência enquanto espectadores agora e chamo a composição do próximo bloco chamo Raoni Lazaro Barbosa vítima também do reconhecimento fotográfico Raoni está online chamo também Carlos Alexandre que é vítima do reconhecimento fotográfico que acredito também está online correto está aqui desculpa gente eu não me dei bem com esse vidro está online e chamo para compor também esse bloco o delegado Gilbert Estivanello acompanhando aqui desde o início a nossa audiência atento já já lhe chamo para falar delegado chamo também Eliane Pereira que é procuradora de direitos humanos do Ministério Público ela está online ela está ok chamo também Lúcia Helena Barros que é coordenadora de defesa criminal da defensoria pública online nosso ouvidor aqui também Guilherme Pimentel que está ao nosso lado nesse momento então são esses componentes desse bloco passo a palavra primeiro para Raoni Barbosa bom dia senhoras bom dia senhores me chamo Raoni Lázaro Rocha Barbosa sou formado pela PUC Rio tenho cursos pela MIT e pela Universidade de Harvard e atualmente faço duas pós-graduações por que eu estou falando isso eu acho que é também para mostrar um perfil até um pouco mais diferente das outras vítimas e mostrar que todos podemos passar por essa situação humilhante que acaba com as nossas vítimas de nossos parentes e amigos eu fiquei 23 dias preso de uma acusação totalmente incabível fui acusado de participar de um grupo de milícia em um município que eu nunca fui na minha vida desses 23 dias aproximadamente 11, 12 dias sem saber exatamente o porquê que eu estava lá apenas uma acusação de participar de um grupo de milícia e o o sentimento eu fiquei e depois pensei bastante de o que o sentimento de retrocesso porque eu senti assim como os demais aqui falaram bastante como se eu estivesse na época da escravidão onde vem um capitão do mato armado e te leva acusando simplesmente hoje em dia entendo pela cor da minha pele será que se fosse outra meus acusadores não teriam tido um cuidado maior em querer investigar quantos casos desses acontecem com pessoas brancas que moram na zona sul de frente para a praia enfim o que eu tenho a dizer aqui é que aí eu posso falar um pouquinho mais no conhecimento tecnológico não de conhecimento jurídico é que a foto é algo muito falho porque foto é um registro de momentos esses momentos a pessoa continua vivendo enquanto aquele momento já passou se pegar a minha foto do dia que eu fui preso e a foto do dia que eu fui solto parecem duas pessoas diferentes então assim e fotos hoje em dia existem inúmeras ferramentas que podemos manipular essas fotos photoshop por aí vai e técnicas que você consegue pegar o rosto de uma pessoa e botar no corpo de outra pessoa e aí você pode se aprofundar aí na área de inteligência especial área de aprendizagem de máquina enfim quem nunca viu aqui aqueles aplicativos que as pessoas mais velhas por aí vai ou seja a foto é muito falha para ser o único elemento de acusação de uma pessoa independente de onde ela mora de quem ela seja mas o que me parece é que é utilizado para uma forma de mostrar serviço para mostrar para a população que está agindo mas acabando com a vida das pessoas porque quando nós somos presos e isso eu posso falar que eu passei por isso não só a o Anir ou as outras vítimas aqui é como se toda a nossa família fosse junto e o que eu mais pensava no momento que eu fui preso era na saúde dos meus familiares minha mãe é hipertensa e diabética se ela tivesse tido um ataque no coração é te garanto que se isso tivesse acontecido e ela viesse a aparecer mesmo se o Estado me desse todo o dinheiro que o Estado tem é não não pagaria pelo o por caso se a situação tivesse acontecido então assim para finalizar eu peço as senhoras e os senhores aqui a todos que puderem é fazer a mudança que a façam porque a gente está falando de vidas imagina se fosse com vocês se fosse um filho seu se fosse seu irmão sua irmã seu pai vocês é teriam esse cuidado então acho que é isso que eu tenho a dizer beleza obrigado Raoni por seu depoimento Raoni Barbosa que acrescenta elementos assim muito relevantes sobre esse esses graves fatos que são sendo examinados nesta audiência pública e na sequência eu já passo a palavra ao Carlos Alexandre que está conosco aqui muito obrigado por sua presença sua participação você tem a palavra também Carlos Alexandre por sete minutos por favor primeiramente boa tarde a todos eu sou Carlos Alexandre Hidalgo tenho 27 anos é sem muitas palavras para falar nesse momento esperei tanto para alguém ouvir meu grito de socorro felizmente eu venho passando isso desde 2018 por eu ser um jovem negro está dentro do sistema eu tenho 27 anos respondo por cinco processos todos por reconhecimento de foto é bastante complicado para mim eu não tenho palavras para descrever nesse momento inclusive o primeiro processo eu estava trabalhando eu achei que seria um erro do sistema alguma coisa do tipo não consegui entender até hoje mandei de entrada na defesa com meus advogados e o juiz prosseguiu com o processo eu achando que seria só esse processo novamente um novo processo e assim um novo processo cinco processos resumindo inclusive até engraçado dois deles são no mesmo dia no mesmo horário em locais diferentes não consigo acreditar minha vida virou um inferno estão acabando com meu sonho destruindo uma família é bastante complicado eu tenho um filho pequeno em casa de três meses que está me dando muita força nesse momento para continuar já pensei milhares de vezes e não deveria nem falar passou enfim não vou falar passou diversas vezes momentos de pensar em até se esconder retirar minha vida que eu não consigo acreditar não só a minha como de outras pessoas eu vi outros processos parecidos tem um rapaz que está ali eu não me recordo o nome dele agora responde por 15 processos a gente só uma cara da injustiça nesse país não tenho palavras eu entrei fui na delegacia prestar um boletim de ocorrência por crime virtual no dia 7 de setembro de 2019 e sair da própria algemada é bastante duro a gente não saber o que está acontecendo e eles não falam eles só massacram a gente são totalmente massacrados e tratam a gente que não tem influência nenhuma como eu ele e outros como verdadeiros bandidos que não é o que a gente somos né dentro de uma delegacia eles são promotor juiz desembargador ministro menos policiais enquanto que eles responderam por o que eles fazem para os erros grosseiros isso vai continuar enquanto não houver quem fiscalize isso vai continuar quando existia o nível fundamental o médio para a carreira formavam policiais hoje exige nível superior formam semideuses guarnecido no oráculo de um ADP aos que fazem um ótimo serviço meus parabéns aos que fazem erro grosseiros como o meu do Gustavo e de outros negros vocês são uma vergonha para a população estou me controlando tá gente porque é muito difícil e eu finalizo pedindo socorro porque eu estou sendo acusado de cinco processos e não sei o que vai ser da minha vida daqui para frente tenho um filho pequeno para criar minha vida vem sendo impactada de uma tal forma que eu nunca pensei que estaria acontecendo tentei há pouco tempo fazer um curso de vigilante fui barrado porque eu tenho processos de meu nome fiquei a pandemia quase toda desempregado procurando emprego também não consegui quando consulta meu nome aparece qualquer pessoa em si que postar meu nome no Google aparece tudo eu acho que eu já bati o tempo eu quero finalizar e quero agradecer a todos vocês por ter me dado esses minutos aqui de palavras e escutar meu grito de socorro porque é um grito de socorro eu esperei por esse momento só eu sei o que eu sofri o que a minha família sofreu e eu vou vencer eu quero vencer e a luta continua obrigado a todos Carlos retomando aqui a presidência dos trabalhos a sua voz ecoa Carlos ecoa e se multiplica e está sendo ouvida nesse exato momento acontece o levantamento de uma campanha nas redes sociais que vem crescendo a campanha em quadrados que é justamente sobre reconhecimento fotográfico e prisões ilegais advindas desse reconhecimento fotográfico uma campanha impulsionada por diversos coletivos instituições mas também vítimas dessa política racista estrutural que há no nosso estado então aqui é muito importante que se diga que não falamos de um inspetor um delegado um defensor público um procurador de justiça um juiz não estamos pessoalizando um debate não falamos de um erro individual falamos de um sistema uma estrutura que forma seus profissionais que constitui um estado que não representa um estado democrático de direitos mas sim um estado de um racismo estrutural então convido a todos que aqui estão também a se somar nessa campanha em quadrados fotos que condenam começa com um tuitaço com uma série de reflexões advindas das vítimas mas também daqueles que não toleram a injustiça social porque aqui falamos de um local de um país que quer a cidadania para todos o exercício pleno da democracia para todos e todos quando atrelamos aqui a questão da raça não é uma forma de dividir a nossa sociedade muito pelo contrário é uma forma de alertar que historicamente essa sociedade foi constituída pelas divisões e hierarquias raciais falamos da racialidade da violência do estado justamente para que ela não seja colocada para aqueles jovens pobres periféricos herdeiros de negros e negras e dos povos originários falamos de um Brasil que a gente acredita que pode ser de todos e todas um Brasil que reconheça seus cidadãos um Brasil que não foge a luta um Brasil nosso fortalecido que oportuniza a nossa juventude sou defensora sim de direitos humanos o sou porque eu tenho a radical ideia que todos os adultos merecem e devem ter um emprego para que garanta sua renda e toda criança deve ter uma vaga na escola essa é a minha radical ideia sobre democracia e sobre direitos humanos então enquanto o direito ao trabalho a dignidade a cidadania o direito a nossa juventude oportunizar e sonhar com o futuro não for garantido daqui seguiremos usando o espaço do parlamento o espaço que a democracia nos nos reserva o espaço dessa comissão de direitos humanos para alardear as injustiças sociais você não está sozinho Carlos Raoni também não está Tio Fio também não está Gustavo Nobre também não está e todos aqui que falaram e todos os seus familiares vocês não estão sozinhos a gente está junto está junto até o final e está junto pelo nosso país nós somos o Brasil que eles tentam esconder mas nós a nossa vida que a nossa resiliência é a prova que mantém o maior crime contra a humanidade que esse país já cometeu mas a certeza também daqueles que acreditam no futuro esperançar o futuro é necessário peço desculpas aqui mas o relato do Carlos ele trouxe algumas emoções porque como vocês também devem imaginar eu ocupo esse espaço no parlamento mas por óbvio não é um espaço que tradicionalmente seria meu como uma jovem negra oriunda de favela eu sei bem a criminalização aqui falada porque também sofri dela mais do que isso eu tive um irmão eu tenho um irmão um homem negro que já foi um menino negro e que desde novo sofreu inúmeras violações vindas dessa violência desse excesso do Estado então ocupar esse espaço para mim é uma grande honra e responsabilidade inevitavelmente eventualmente também sou tocada pelos casos afinal também mesmo parlamentar deputados também são humanos também sentem deputado Valdeque Carneiro tem sensibilidades mas peço desculpas aqui agora retomaremos as falas desse bloco e temos aqui as instituições presentes tanto o Ministério Público quanto a Defensoria quanto a Polícia Civil agradeço muito a participação dessas instituições e reafirmo o que falei anteriormente aqui na comissão não fazemos um trabalho de pessoalizar ou punir individualmente qualquer membro do Poder Público sabemos muitas vezes da escassez de formações e de recursos que os profissionais servidores públicos enfrentam na ponta e o quanto que muitas vezes isso na precarização da sua função leva a essas injustiças sociais então muito fraternalmente aqui chamam os membros do Poder Público para participar e refletir sobre essa questão não vamos aqui nos punir como foi falado anteriormente por uma por uma vítima que aqui relatou não é um espaço que estamos procurando punições individualmente a gente quer de fato fazer aqui dessa audiência pública um espaço de inflexão um espaço onde a gente reflita sobre os novos rumos da forma que é aplicado o nosso código penal e o processo penal aqui no nosso estado então não queremos fazer desse lugar uma tribuna inquisitória mas uma plataforma de formulação e gestão de política pública que seja realmente para garantir a justiça sem mais delongas chamo aqui o delegado Gilbert Estivanello delegado que está aqui conosco desde o início da audiência acompanhando remotamente ouvindo os casos ouvindo os especialistas pergunto se delegado está online consegue me ouvir delegado o Gilberto se encontra na sala e pode ter incrível que pareça ele estava desde o início e caiu agora sim estava mesmo a gente acompanhou de fato ele deve ter tido algum problema de internet deve retornar já já pergunto se a Eliane Pereira promotora de direitos humanos do ministério público Eliane Pereira também não está estava agora há pouco chamo Lúcia Helena coordenador da coordenadoria de defesa criminal da defensoria pública Bom dia presente Lúcia você pode falar são cinco minutos eu aviso o tempo mas fique à vontade para concluir Tá certo muito obrigada Bom dia a todas e todos eu gostaria de cumprimentá-los e agradecer a iniciativa da deputada Dani Monteiro pela oportunidade de discutir um tema de tamanha de tamanha relevância e que já e que há muito vem trazendo profundas preocupações no mundo jurídico a oportunidade de estarmos aqui numa audiência pública é uma oportunidade ímpar e eu acredito que faz parte de uma construção muito certamente de muitos bons frutos para a solução de um problema que vem assolando tantos jovens negros tantas famílias tantas pessoas Eu estou na coordenação de defesa criminal da defensoria pública ingressei na coordenação como coordenadora em janeiro desse ano mas eu quero dizer a vocês que eu ingressei na defensoria pública há 23 anos atrás eu tenho 23 anos de defensoria e desses 23 anos eu milito na área criminal pelo menos há 22 anos quase toda a minha existência na defensoria pública foi em área criminal e eu quero dizer que eu faço essa abordagem exatamente para dizer que esse tema reconhecimento fotográfico reconhecimento por fotos é um tema é um tema antigo mas que felizmente com a decisão do superior tribunal de justiça nós tivemos um ano passado nós tivemos uma grande mudança de paradigmas há muito se ouvia dizendo que o reconhecimento por fotos ele era o suficiente para ensejar uma condenação ele era suficiente para firmar um decreto condenatório e daí a defensoria pública ele se depara nós defensoras e defensores pudemos vivenciar a angústia de diversas condenações injustas por estar acreditando na história contada por aqueles assistidos na angústia de verificar diversas prisões injustas no em 2019 nós tomamos uma iniciativa de fazermos uma pesquisa e essa iniciativa foi por conta de um encontro que houve na defensoria pública encontro de defensores no mês que completamos que comemoramos o dia do defensor público que é o mês de maio e a partir daí firmamos um compromisso de fazer uma pesquisa que pudesse retratar os quadros de reconhecimento fotográfico e inicialmente começamos com o estado do Rio de Janeiro fizemos uma análise essa a primeira pesquisa que a defensoria pública fez foi uma avaliação que foi de junho de 2019 então logo em seguida a esse encontro a março de 2020 e posteriormente fizemos uma pesquisa também a nível nacional mas desta feita pelo colégio de defensores públicos gerais o CONDED mas essa pesquisa que tem servido de norte para todos nós porque eu acredito que até então não havia uma pesquisa identificando o número de erros no reconhecimento por fotos ela no Rio de Janeiro ela identificou 58 erros de reconhecimento e muito embora faça menção a processos relacionados ao ano de 2012 2014 por aí vai é certo que nós analisamos unicamente este período e eu falo isso para demonstrar que possivelmente nós tenhamos muito mais erros do que aqueles que foram apontados quando se vocês pesquisar entrarem na nossa pesquisa vocês vão constatar que nem todo o estado do Rio de Janeiro enviou para o nosso departamento nem todas as defensorias todos os órgãos criminais da defensoria pública enviou para o nosso departamento a identificação dos erros que porventura tivessem visualizado então possivelmente nós temos muito mais erros do que aqueles apontados mas o número apontado por si só já é um número que nos indica uma grande injustiça em nosso sistema quando a gente se depara com um número de 58 pessoas 58 processos por erro quando a gente se depara com um número de pessoas negras sendo reconhecidas em quantidade absurdas e mais além do Rio de Janeiro a nível nacional portanto o Rio de Janeiro não está sozinho mas me parece que lidera tudo isso quando a gente constata que nós temos prisões de aproximadamente uma média de prisão de nove meses a gente se depara com essa perplexidade que nos faz assistir de pé nos faz nos debruçar para encontrar uma solução mas o reconhecimento fotográfico é uma é o produto final o reconhecimento por fotos é o produto final da injustiça porque a gente sabe muito bem que as fotos elas são falhas a gente sabe muito bem que estamos falando de reconhecimento de fotos muitas das vezes três por quatro nós estamos falando de fotos de que não corresponde ao momento da idade nós tivemos um caso da pessoa que era a foto que foi apresentada era de quando ela era adolescente a gente sabe muito bem que a resolução dessas fotos elas não infelizmente elas não são de boa resolução de forma que possa haver uma certeza com relação a esse reconhecimento mas o que eu quero dizer é que não está sozinho o reconhecimento por foto porque se existe o reconhecimento por fotos existe um álbum de suspeitos e como é que é constituído esse álbum de suspeitos na defensoria pública nós temos casos de pessoas primárias portadoras de bons antecedentes mas que estão inseridas no álbum de suspeitos na defensoria pública nós temos nós conseguimos visualizar que esse álbum de suspeitos é formado majoritariamente por pessoas negras e há um argumento quando a gente fala álbum de suspeitos fundada suspeita o que a gente precisa de clareza a gente precisa de transparência na formação desses álbuns na formação na identificação desse conceito fundada suspeita para que a foto possa estar inserida dentro do álbum muito bem como proposta já me encaminhando para o fim eu não sei se ainda estou no tempo mas me perdoe eu já vou me encaminhando para o fim por favor mas eu gostaria de apontar uma proposta eu estou eu tive a oportunidade estou na oportunidade de participar de um grupo de trabalho do CNJ que também estuda o reconhecimento por fotos mas eu queria propor um grupo de trabalho a oportunidade de um estudo nosso capitaneado por nós sobre o álbum de suspeitos ou seja a minha proposta é de que a gente melhore que a gente traga transparência para a criação desse álbum de suspeitos para que a gente possa minimizar a quantidade de injustiça porque eu acredito que a formação desses álbuns eles estão contribuem quando a gente tem pessoas primárias de voz antecedente quando a gente tem as fotos sendo apresentadas sem a identificação de um critério claro para toda a sociedade até mesmo para a pessoa que está sendo acusada quando a gente tem tudo isso num verdadeiro arsenal de injustiça a gente precisa refletir e essa reflexão ela deve ser feita deve ser proporcionada por todos os atores do sistema de justiça não me refiro a autoridade policial não me refiro ao ministério público eu me refiro a todos nós todos os atores do sistema de justiça todos nós teremos que nos debruçar para estudar de que forma que a gente vai conseguir conter tudo isso defensoria pública advocacia autoridade policial ministério público juízes desembargadores ministros deve ser um esforço conjunto de todos nós a condenação de pessoas inocentes não interessa para ninguém da sociedade não interessa para a pessoa que sofre a condenação e não interessa para a sociedade não interessa para a vítima a vítima quando sofre um delito de roubo ela quer que o seu verdadeiro culpado pague mas ela não quer que o inocente pague então a condenação de pessoas inocentes não interessa para nenhum de nós então fica aqui a minha sugestão da criação de um grupo de um estudo aprofundado sobre a criação desses áudios muito obrigado me perdoe ter estourado o tempo agradeço muita oportunidade muito obrigado defensora lucelena oliveira coordenadora de defesa criminal da defensoria pública do estado do rio de janeiro que tem uma experiência como a senhora mesma relatou quase toda a carreira na defensoria atuando na área na área criminal agradeço por suas manifestações por lembrar de maneira de forma muito oportuna as decisões do STJ sobre a matéria da sexta turma e depois corroborada pela quinta turma e também agradecemos essa proposta esse encaminhamento feito pela senhora sobre a criação de um grupo de trabalho que nos permita aprofundar nos debruçar sobre esse tema e particularmente sobre a composição dos álbuns como foi sugerido aqui registrada essa proposta que será certamente objeto de encaminhamentos finais nesta audiência pública muito obrigado mais uma vez defensora Lúcia Helena Oliveira eu quero chamar para fazer sua manifestação e agradecendo mais uma vez pela presença na nossa audiência o delegado Gilberto Estivanello portanto tem a palavra delegado obrigado por sua presença sua participação como sabemos desde o início desta audiência pública por favor vossa senhoria tem a palavra boa tarde a todos cumprimentando a deputada Dani Monteiro estendo cumprimentos a todos os demais aqui presentes alguns que eu já conheço de longa data de trabalho como doutora Nadine da OAB doutora Eliane promotora pessoas com quem tive o prazer de trabalhar com muita proximidade eu gostaria também de ressaltar que muito me agradou também a tecnicidade das colocações trazidas pela doutora Juliana acho sempre interessante que nós tenhamos pessoas de outras áreas além da jurídica para agregarem conhecimentos eu gostei do conteúdo que pode ser por ela apresentado sim e a minha proposta de presença que eu venho representando nesse momento o nosso secretário de polícia civil doutor Alan Tornowski ele está ausente aqui do estado certo mas a minha proposta até é de aproveitarmos esse campo esse espaço como um espaço de exposição de pontos de vista discussão debate e reflexão tá eu trago aqui então lógico naturalmente eu vou trazer elementos de quem esteja em um outro ponto de trabalho para que se complemente a visão de todos para que se permita a todos sempre ampliarmos o nosso escopo de visão para os debates para enriquecimento e para discussão e reflexão hoje atualmente a previsão legal dos reconhecimentos ela está no CPP ela é prevista no artigo 226 do código de processo penal vou pegar até aqui a leitura de texto o texto informa que quando houver necessidade de fazer esse reconhecimento de pessoa proceder-se a da seguinte forma e esse texto ele traz providências a serem tomadas a primeira delas que a pessoa que tiver que fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida então tem que primeiro ter uma descrição depois ele orienta no inciso 2 a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada se possível ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança convidando-se a quem tiver de fazer o reconhecimento apontá-la então o código de processo penal traz uma orientação de perfilar pessoas sim ele diz que é se possível realmente eu já vivenciei na prática situações de grande dificuldade para isso porque situações flagranciais apresentadas às 4 da manhã encontrar uma pessoa na rua pessoas na rua com características físicas similares ao conduzido para esse reconhecimento nem sempre é simples quantas vezes eu já abordei pessoas na rua pedindo que cooperassem e eu ouvi até da pessoa assim eu não vai que me reconhecem e no fim eu que acabo preso sabe é até assim eu precisar falar não esse risco não existe nós estamos pegando o senhor aqui na rua tal a pessoa que vai que vai estar sujeita ao reconhecimento é outra o senhor está só cooperando mas às vezes as pessoas também não querem então não é uma coisa tão fácil feito se imagine localizarmos um conjunto mas sempre procurei identificar pelo menos quatro pessoas na rua com perfil semelhante as pessoas têm seus afazeres elas querem seguir para o trabalho querem outras coisas mas você tem que convencer a pessoa a acompanhá-lo a perfilar com o acusado em meio a outros você tem que lidar também com o medo da vítima que ela ainda está com medo ela está com receio agora inciso terceiro aqui ele informa que se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento por efeito de intimidação ou outra influência não diga a verdade não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida autoridade providenciar para que esta não veja aquela então a possibilidade de esconder de colocar a vítima numa posição em que ela não se sinta intimidada simplesmente do ato de reconhecimento lavrar-se a um auto pormenorizado subscrito pela autoridade tudo bem se é procedimental e para a questão do reconhecimento pela fotografia nós entramos no artigo 227 que ele prevê que no reconhecimento de objeto proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior no que for aplicável então quer dizer o reconhecimento de fotografias o tratamento que ele recebe nas normativas é de reconhecimento por objeto ele está previsto no artigo 227 ele é reconhecido pelos tribunais agora o que que nós passamos de orientação eu mesmo recebi essa orientação quando em academia no momento em que se proceda a um reconhecimento por fotografias nós temos que buscar fotografias similares de pessoas com características similares e perfilar também perfilar grupos de pessoas com características similares também na fotografia tampando o nome é claro para que a pessoa faça um reconhecimento no meio daquelas fotografias ali presentes então há sim diretrizes que são colocadas há diretrizes para que se diminua o risco de erro e claro qualquer prova qualquer reconhecimento cabe compete a polícia nós não trabalhamos para encontrar um culpado sim o culpado quando houver e dentro disso nós temos que compreender também que o trabalho é de apuração da verdade e dos fatos eu em inquéritos que trabalhei também já trouxe elementos que sustentavam a inocência de alguém porque o inquérito tem que ser enxergado como instrumento imparcial de apuração da verdade nós temos que trazer todos os elementos então lógico que se eu trabalho ali com reconhecimento por foto mas tenho outros elementos eu tenho o dever de trazê-los o dever porque carregar toda a investigação só no reconhecimento eu estou escolhendo uma prova que ela é menos robusta uma evidência mais sujeita a falha humana agora vale sustentar que a falha humana ela se faz presente mas nós temos um sistema em que a polícia investiga o ministério público detém de imparcialidade para apreciar aquele conteúdo e simplesmente negá-lo refutá-lo ou requisitar novas diligências complementação aprimoramento qualificação do trabalho ou denunciar então é o segundo filtro a ser realizado e posteriormente o juiz terá de imparcialidade para recusar a denúncia formulada pelo ministério público assim como desembargadores poderão reformular a sentença então nós temos um sistema que ele agora falando na teoria ele confere vários degraus de checagem vários degraus então quando nós passamos a discutir uma falha de sistema nós temos que discutir falha na aplicação falhas em condutas pessoais porque o sistema em si teoricamente ele confere vários freios e contrapesos várias medidas vários degraus em que nós possamos trabalhar com a depuração do que foi realizado na etapa anterior falou-se um pouco sobre números eu trouxe alguns números que eu solicitei uma pesquisa dentro do órgão para que nós tenhamos conhecimento da magnitude que representam os reconhecimentos dentro da instituição então eu tenho aqui que no ano de 2020 nós tivemos 9.757 reconhecimentos pessoais e 13.339 reconhecimentos de objeto em 2021 nesse ano corrente foram 8.010 reconhecimentos pessoais e 10.012 reconhecimentos também trabalhando-se com a fotografia desses daí nós já tivemos um total então somado de 7.500 inquéritos relatados com êxito mais 404 aeais mais 2.136 autos de prisão em flagrante 188 autos de apreensão de adolescente por prática de ato infracional 320 termos circunstanciados 13 boletins de ocorrência circunstanciada e por aí vai então nós tivemos nós estamos falando de um universo total tá de 20.000 reconhecimentos realizados dentro desse contexto tá eu tenho que salientar também que nós tivemos 1.500 pedidos de arquivamento tá então procedimentos de reconhecimento que não resultaram em indiciamentos em arquivamentos então o volume o volume é um volume grande é um volume bem grande tá se nós compararmos com os episódios das falhas naturalmente que a falha é extremamente acaba provocando uma injustiça social ela acaba provocando uma dor muito grande as vítimas desse desvio tá e o que que compete daí a polícia fazer nós primeiros eu teria que identificar é a regra ou é a exceção tá e eu trouxe aqui apresento as senhoras os números de levantamento estatístico e dados tá eu posso dizer sim e a falha eu não nego a existência de falhas mas eu afirmo a severo que são exceções e por que essas exceções ocorrem aí vamos tentar depurar e ver o que que está por trás delas muitas das vezes falhas procedimentais tá então o procedimento não foi realizado como deveria ter sido eu não dispus de alternativas é o que muito bem levantou a doutora Juliana apresenta-se só uma foto isso é um erro procedimental tá esse tipo de procedimento quando ele é equivocado ele tem que ser confrontado nas etapas subsequentes é é sim sempre desejável um reconhecimento por foto é desejável que porque muitas vezes o reconhecimento por foto é feito por quê porque o suposto autor está foragido está inalcançável mas se eu alcanço essa pessoa é extremamente eu considero como imperioso que se faça o procedimento um novo reconhecimento presencial com outras pessoas e que esse reconhecimento se sobrepõe tá porque aí aí eu estou trazendo um elemento que no momento do trabalho da polícia eu não dispunho tá mas nós temos essa questão então que enxergamos essas falhas como falhas de procedimento de aplicação não como uma falha que o sistema é essa previsão a previsão da existência do reconhecimento seja algo que tenha que ser abulhido nós pensamos sim que nós tenhamos que qualificar a realização desse procedimento tá nesse sentido até antes dessa dessa oportunidade na audiência a polícia já detectando as falhas já estava providenciando na academia de polícia o workshop pra um reforço de conduta e padronização tá eu vou pedir eu vou pedir até a anuência aqui se for possível eu gostaria de passar a diretora da cadepol o contato da doutora juliana eu penso que tenha o conhecimento multidisciplinar tem a agregar nessas situações nós vamos reportar esses casos então workshops e reforço dessa dessa temática junto a cadepol já está sendo já está sendo preparado realizado agora eu gostaria pra concluir também a exposição aqui do posicionamento da polícia de colocar uma visão mais pro caso concreto pra reflexão pra nós pensarmos antes de estar onde hoje eu atuo que eu estou como assessor na subsecretaria de planejamento e integração operacional antes de atuar nessa função eu atuei por um por dois anos tive a a satisfação de atuar por dois anos a frente da delegacia de crimes raciais e delitos de intolerância e ali eu vejo assim nós temos uma multiplicidade de problemas mas nós temos a lidar dentro da nossa sociedade mas nós temos os casos e sempre em cada temática em cada coletivo vulnerável eu identificava alguns casos como aqueles de maior gravidade e repercussão então trabalhando dentro da temática da intolerância religiosa os casos episódios de maior gravidade de repercussão que nós encontramos foram aqueles das invasões de terreiros nas comunidades por traficantes de uma facção criminosa que expulsavam agrediam ameaçavam tudo mais na temática LGBTIA+, o que nós enxergamos os episódios de maior gravidade estavam relacionados aqui estavam relacionados a grupos que se juntavam para promover espancamentos agressões e violência gratuita contra indivíduos em razão da orientação sexual porque eu estou citando esses dois casos de maior gravidade porque em todos eles o recurso que nos permitiu chegar às autorias e realizar séries de prisões foi o reconhecimento fotográfico a população praticante de religiões como candomblé o receio deles o medo o temor deles com aqueles criminosos era gigantesco o trabalho de convencimento e construção de laços de confiança enorme para que conseguíssemos trazer essas pessoas aproximar essas pessoas para que elas reportassem sua vitimização e nos permitisse sem trabalhar em cima mas nós realizamos um grande número de prisões de traficantes e muitas das vezes essas pessoas conheciam esses traficantes da comunidade sabiam quem era mas o que o elemento que me permitiu chegar a eles reconhecimento fotográfico elas reconheceram posteriormente recentemente não tem um mês um mês e pouco eu estive em uma audiência em Caxias em que foram reapresentadas esses traficantes já presos para um novo reconhecimento eu até fiquei um pouco desconfortado é que eu vi que não estavam se preocupando em proteger a vítima em colocá-la em um local onde ela não fosse vista para fazer o reconhecimento mas eu vi os reconhecimentos sendo refeitos em audiência esses reconhecimentos permitiram prisões de chefes do tráfico como comunidade do buraco do boi como parque paulista todos com o trabalho começando e juntando ali as provas testemunhais outras evidências o reconhecimento de fotografia a mesma questão na temática LGBT a mais nós tivemos um grupo que realizou uma série de agressões em Niterói esse grupo o reconhecimento desse grupo e as prisões porque foram presos em tentativas de homicídio tudo mais esse grupo foi reconhecido por reconhecimento tive que trabalhar reconhecimento fotográfico o local onde eles atuaram as câmeras estavam encobertas por árvores que fecharam toda a visão então a polícia há uma expectativa de resposta da sociedade a quantidade de crimes é muito grande e nós temos que nos valer de todos os meios que tenhamos esse é um meio que por vezes se mostra eficiente essas pessoas posteriormente foram reconhecidas pelas vítimas presencialmente mas no primeiro momento precisamos de que? reconhecimento fotográfico no Flamengo nós tivemos um outro episódio de um espancamento violento idem reconhecimento fotográfico posteriormente essas pessoas foram trazidas mas ainda conseguimos trazê-las e ouvi-las em sede policial nesse caso agora ressalto também esse caso por exemplo do Flamengo em torno de nove indiciados todos brancos da zona sul no caso da UF a exceção de um todos os demais brancos também então não vamos pensar com viés de que a polícia faça escolhas em torno de estereótipos não na verdade o reconhecimento fotográfico ele deve se dar em torno da descrição que a vítima traga a vítima apresenta uma descrição do perfil do agressor nós juntamos a outros dados tá esses episódios tá eu não posso dizer o mesmo do caso dos casos das comunidades das invasões de terreiros porque ali eu não tinha só brancos mas nos episódios das agressões das agressões por homofobia lesbofobia transfobia nós tivemos uma maioria absurda tá de autores de etnia branca reconhecidos também por fotos tá então o que eu saliento também nós temos que sempre encontrar um bom meio termo porque a polícia ela não trabalha pra encher o presídio ela trabalha pra defender a população também e muitas vezes a população que reclama amanhã pode estar também no papel de vítima clamando pelo trabalho da polícia aliás isso é muito é o que nós vivenciamos no dia a dia nós temos que pensar que quando a polícia está esteja prendendo alguém tem alguém também pedindo o trabalho da polícia nós temos as vítimas demandando o trabalho e o que nós procuramos sempre é proteger o lema da polícia se vê em defesa de quem precisar a ideia é de proteção o trabalho por exemplo esses casos concretos que eu citei da Decrade são casos recentes eu tenho como como apresentar até o informe concreto deles eles se deram num trabalho protetivo tá e com reconhecimento de foto então extirpar extirpar uma ferramenta por conta dos defeitos seria como nós acabarmos com os carros por conta de uma falha mecânica por conta de acidente nós temos que entender que a ferramenta é necessária mas compreender que há falhas e as falhas são humanas e as falhas humanas elas demandam o que? ajustes os ajustes se dão de que forma? diversas formas uma formação insistência qualificação workshops trabalho outra forma também que eu não vou negar correcional se a pessoa foi qualificada e ela se recusa por desídia desleixo a proceder da maneira que deveria correcional e outra forma também outra questão é essa interpretação necessidade de que as instâncias funcionem num sistema de check and balance num sistema de conferência num sistema em que se atue com imparcialidade com relação ao trabalho anterior verificando e checando também tá então a polícia civil tá aqui em nome do secretário nós eu eu pessoalmente aqui em meu nome Gilberto delegado de polícia formalizo um pedido de desculpas aqueles que possam ter sido vitimizados com falhas procedimentais nós não negamos essa possibilidade tá ela existe porque são seres humanos em todas as esferas mas ao mesmo tempo também nós colocamos que a polícia civil tem uma visão para problemática está ciente está preocupada desejamos reforçar os trabalhos de qualificação e otimização tá mas admitindo que a ferramenta em si ela ela é um instrumento útil ao trabalho policial o que nós precisamos é minimizar cada vez mais e se possível zerarmos as ocorrências de falhas e desvios que motivam essa audiência pública né eu gostaria de deixar o meu muito obrigado a todos tá pela atenção pelo espaço de fala tá agradecendo essa oportunidade de aqui também colher aprendizados de sentir de perto casos concretos e e deixo certo para os senhores que tudo isso que foi colocado aqui trabalhado e que ainda também será exposto será levado a secretaria ao secretário a todos dentro da polícia para reforçar o comprometimento com os ajustes necessários ok meu muito obrigado a todos sim uma boa tarde não voltando a falar eu agradeço a todos pela oportunidade obrigado delegado Gilberto Estivanello por sua participação por suas colocações eu quero inclusive ressaltar esse gesto que me parece muito importante que é um pedido de desculpas feito por vossa senhoria agora me pareceu muito relevante assim como destacar também a importância de que nós tenhamos mais programas de formação continuada no âmbito da cadepol no sentido de aperfeiçoar os processos de formação dos agentes que atuam nessas situações queria porém fazer uma ponderação delegado porque por mais que os números trazidos por vossa senhoria sobre os reconhecimentos fotográficos somando os anos de 20 e 21 mais de 20 mil possam indicar que o que estamos discutindo aqui são exceções nós sabemos por um lado que são casos que provocam danos e efeitos gravíssimos nas vítimas em suas famílias danos morais emocionais transtornos importantes que perduram por longo tempo e mesmo assim temos um elemento delegado Gilberto me permita aqui compartilhá-lo que levantamentos feitos pela própria defensoria pública do estado e também feitos em escala em escala nacional estão a indicar que há uma fortíssima incidência de vítimas negras então assim por mais que hajam possa haver exceções e essas exceções possam ser em parte explicadas por falhas procedimentais como disse vossa senhoria entretanto essa incidência essa forte incidência de vítimas negras pode estar a indicar também algum tipo de problema sistêmico do ponto de vista do comportamento da instituição não propositalmente não intencionalmente que mereceria penso eu uma reflexão ainda mais aprofundada do que essa que estamos fazendo aqui de qualquer maneira essa contribuição é muito importante esse perdão eu quero ressaltá-lo acho até que é um procedimento que deveria ser institucionalizado assim para além das outras formas de reparação um perdão oficial das autoridades constituídas me parece muito importante pelo simbolismo que ele encerra de qualquer maneira mais uma vez renovo nossos agradecimentos por sua participação aqui desde o início desta audiência pública a deputada Dani Monteiro que predice a comissão e a audiência retomou aqui a mesa e eu vou naturalmente devolver à presidência a deputada pedindo que me inscreva assim que acabar esse bloco por favor claro claro deputado Valdeck então retomando aqui os trabalhos agradeço muito Gilbert sua fala aqui em especial esse pedido formal de desculpas porque eu acho que obviamente ele não sana todos os processos aqui colocados mas esse reconhecimento é importante como um ente do poder público que reflete também sobre erros humanos e materiais que possa haver no processo e quero reafirmar Gilbert algo que já falei para inúmeros agentes da segurança pública em diversos outros momentos que essa comissão de direitos humanos ela é bastante sensível às dificuldades que os agentes enfrentam no cotidiano recentemente juntamente com a comissão de segurança pública aqui da casa desenvolvemos um grupo de trabalho misto que ouvimos diversas entidades e representações das mais diversas categorias da área da segurança pública e me permito aqui fazer a breve analogia que quando você entra numa delegacia em termos de estrutura não há tanta diferença de uma escola pública e falo isso com bastante tranquilidade no sentido de que falta equipamentos falta insumo falta estruturas de trabalho digno que garante ali a maior fluidez daquele serviço público no entanto também acredito que toda essa debilidade fragilidade da estrutura para os nossos trabalhadores servidores públicos efetivarem a sua função eles não podem ser vistos como subterfúgio e reafirmo aqui que não é um espaço onde a gente está individualizando está culpabilizando a gente A, B ou C inclusive com muita aqui vênia não utilizamos nome nesse espaço acho que obviamente se as vítimas assim o quiserem relatar elas têm todo o direito mas não é o nosso foco a gente quer chegar aqui em denominadores comuns de um problema que a gente identifica como estrutural há ali normativas no código de processo penal que fala sobre as etapas do reconhecimento fotográfico e o que a gente observa delegado em muitos desses casos é que essas etapas elas não são cumpridas na sua integralidade por exemplo é primordial que a vítima antes relate uma descrição do suspeito antes de ser apresentada a qualquer grupo de suspeitos e esse grupo de suspeitos tem que estar atrelado das características que a vítima descreveu então não pode colocar um baixo um magro um alto um gordo um careca tem uma padronização ali que é descrita pela própria vítima então acredito que esses erros ao longo dessa aplicabilidade do código de processo penal nós podemos e devemos corrigir e já a jurisprudência do STJ em relação à adoção integral desses conceitos bem como acho que tivemos aqui doutora Juliana trazendo um pouco da psicologia do testemunho porque a nossa legislação de fato não é muito clara sobre a minuciosidade do procedimento por assim dizer então o fato de você não do agente da segurança fazer perguntas fechadas que eventualmente leve ao direcionamento ao entendimento da vítima é um problema as perguntas devem ser abertas o fato da vítima ser levada ao reconhecimento fotográfico ou reconhecimento dos suspeitos indubitavelmente aquilo irá acrescer nas memórias da vítima daquele trauma que ela sofreu então se ela identificar um suspeito uma vez esse rosto não sairá da sua memória e ficará ali marcado então todas as vezes que ela for perguntada ela reafirmará muito provavelmente esse suspeito ou seja estou trazendo aqui com muita tranquilidade para a gente entender que há inúmeras falhas mas que a abordagem a indução desse processo é prioritariamente a falha maior acho que ao final a gente vai dar conta de alguns encaminhamentos mas eu quero reiterar aqui o que foi proposto pela defensora pública em relação a um grupo de trabalho que continue perpetuando aqui as reflexões que trouxeram essa audiência pública sobre a confecção e a adoção e principalmente o uso dos livros de suspeitos pela polícia civil eu queria me permitir deputado Daniel Monteiro ainda dialogando com o delegado Sivanello que está conosco e que ao concluir sua manifestação fez menção à ideia de que não se pode digamos extirpar usando a sua expressão delegado esse dispositivo esse mecanismo para que ele possa proporcionar enfim o alcance de enfim pessoas que cometeram delitos e tudo mais da mesma maneira e eu tenho certeza que a senhora concorda a gente não pode talvez nem extirpar nem banalizar temos que encontrar algum ponto de equilíbrio porque se por um lado ele não pode ser suprimido eliminado das possibilidades que existem hoje inclusive previstas no CPP por outro lado a sua banalização como dispositivo adotado sem que sequer se leve em conta o que o próprio CPP preconiza nos artigos 226 e 227 também provoca distorções gravíssimas como essas que são objeto desta audiência portanto eu diria nem extirpar nem banalizar para provocar esses fenômenos que nós estamos enfrentando na audiência pública inclusive com relatos muito pessoais e tocantes que nós ouvimos aqui então queria Dani só fazer esse acréscimo aqui ainda dialogando com a contribuição do delegado Muito obrigado deputado Valdeque Carneiro peço ao delegado Gilberto que prossiga aqui conosco se possível até para num momento mais à frente a gente retome a palavra para o delegado para também ouvirmos aqui as outras pessoas que tem na audiência e ter também a resposta do delegado que a gente acredita que aqui tem que ser um espaço democrático e de construção com enorme respeito entre as instituições e os desafios que elas enfrentam mas também que a gente consiga dar fluidez aqui ao debate chamo agora para fazer uso da palavra o ouvidor da defensoria pública Guilherme Pimentel Guilherme cinco minutos vou avisando aqui já sabe já me ouviu falando isso algumas vezes hoje obrigado deputado Dani Monteiro a quem agradeço e saúdo toda a comissão de defesa só um minutinho Guilherme o Gilberto levantou a mão que quer falar alguma coisa deu para ver desculpa Gilberto não vim daqui muito obrigado só para salientar que eu tenho uma segunda reunião também de videochamada às 14 horas então só me preocupo com até que momento possa se estender essa talvez eu precise me ausentar para as 14 tá bom gente temos uma hora aqui ainda sim deve dar sim com certeza agora já caminhamos para próximo do final da nossa audiência eu peço até que o que quiserem me demandar se puderem anteciparem as demandas quando aproximar o horário que eu tenha que sair caso a audiência ainda esteja em andamento tá ok muito obrigado pela compreensão maravilha delegado Gilberto muito obrigado pela participação aqui também nesse espaço então fique à vontade Guilherme obrigado deputado Dani Monteiro em nome de quem saúdo toda a comissão de defesa dos direitos humanos da LERJ deputado Valdeck quero saudar em especial Gustavo Jefferson Cláudio Carlos resistentes vítimas desse processo saudar também em nome do IDPN do Jeff toda a sociedade civil que luta por justiça de verdade saudar em nome do Cristiano e o eu sou eu toda a sociedade civil que organiza egressos e familiares de pessoas presas quero saudar todas e todos os presentes presencialmente ou online por estarem lutando porque estar nessa audiência também é uma forma de luta por justiça e saudar com muito carinho a doutora Lúcia Helena que é a defensora coordenadora criminal da defensoria pública e que tem liderado um trabalho incrível pela comprovação da inocência pela garantia da dignidade da pessoa humana do devido processo legal do direito ao contraditório e de todas as balizas que consolidam a democracia num sistema de justiça criminal doutora Lúcia Helena é uma inspiração e já começo a minha fala reforçando a proposta que ela fez precisamos de um GT para analisar e revisar os critérios da formação do álbum de suspeitos nas delegacias quando nós fizermos esse GT e começarmos os trabalhos em cima desse desse objeto de análise nós poderemos aprofundar os elementos que vão revelar o quão seletiva é o quão seletivo são os procedimentos de aferição de autoria de determinados crimes então é uma iniciativa fundamental inclusive para a gente aprofundar nas questões colocadas aqui pelo doutor delegado quero dizer que o que ocorre hoje em dia exige muitos pedidos de desculpas e também mudanças estruturais e profundas nos procedimentos que ocorrem em toda a cadeia do sistema de justiça criminal mas quero alertar que para a gente conseguir fazer essas profundas transformações estruturais é preciso partir de um ponto importante que é o reconhecimento do problema e o reconhecimento da seletividade racial e social do sistema de justiça criminal sem esse reconhecimento pode ser muito difícil a gente avançar nas transformações que são necessárias eu diria que são muitas as falhas não só do sistema de reconhecimento fotografia mas vários outros pontos todos os dias nós recebemos denúncias e pedidos de socorro da população com relação a prisões injustas por exemplo a mera palavra de um policial envolvido numa ocorrência para garantir prisão e condenação de alguém enfim são muitos os problemas que a gente precisa fazer uma análise sistemática para entender que o conjunto dessas falhas vai reproduzir algo que as pesquisas feitas ultimamente pela defensoria pública tem mostrado em números são várias pesquisas tem sobre reconhecimento fotográfico tem sobre filtragem racial nas abordagens policiais e uma série de outras hoje em dia a defensoria trabalha muito com pesquisa para que a gente consiga usar a ciência ao favor de revelar as verdades que ocorrem no nosso dia a dia eu quero dizer também que é fundamental a gente repetir um mantra prender injustamente não é combater o crime prender injustamente é multiplicar crimes porque aquele crime não foi elucidado há um problema de acobertamento daquele crime na medida em que alguém vai pagar por aquilo que não fez como se esse crime tivesse sido resolvido e há o crime cometido contra essa pessoa que foi lá presa por algo que não cometeu aliás os efeitos de uma prisão injusta para quem é preso são muito semelhantes aos efeitos do crime de sequestro é preciso dizer isso quando nós atendemos familiares de pessoas que são presas injustamente o trauma psicológico como foi colocado aqui por inúmeras pessoas é gigantesco as pessoas se sentem reféns só que tem uma diferença que no caso da prisão injusta muitas vezes as pessoas se sentem reféns sem ter a quem recorrer para ir lá fazer um resgate né então é uma sensação de impotência que traumatiza e machuca profundamente não só as pessoas são vítimas disso mas toda a sua família como foi brilhantemente colocado pelas próprias vítimas desse problema que nós vivemos e quando a gente fala do quando a gente fala desse problema né dessa comparação com o crime de sequestro a gente precisa lembrar também que as condições do sistema prisional são inclusive muito semelhantes as condições de um cativeiro né como que os direitos das pessoas que são levadas ao cárcere não são respeitados com a mesma intensidade com que essas mesmas pessoas são acusadas muitas vezes também quantas não são as famílias de pessoas presas que nós atendemos cotidianamente na ouvidoria da defensoria pública e todos os dramas que elas vivem e quando a gente fala de cativeiro a gente lembra que é esse o tratamento histórico que o nosso país dá desde os primórdios da colonização do Brasil as populações negras em especial as juventudes negras desse país então me parece evidente em uma análise sistemática histórica que o que nós vivemos é uma reprodução a continuidade histórica que nós precisamos superar que nós precisamos enfrentar e isso começa pelo reconhecimento desse problema nosso país fundado numa colonização escravocrata que até hoje tem dificuldade de se defrontar com essa realidade infelizmente a sociedade civil tem revelado uma grande verdade que é quer dizer felizmente tem revelado a verdade que é infeliz e que nós não temos uma política de segurança pública nós temos até hoje uma política de caçada humana que tem como alvo dessa caçada a juventude negra até hoje isso é uma continuidade histórica nosso país passou por vários momentos há mais de três décadas nós vivemos uma democracia constitucional mas que não se consolidou para a maior parte da população basta lermos a constituição e vermos o quanto ela está descolada da realidade das massas do nosso país nós precisamos nos defrontar com isso sem nos defrontarmos com isso a constituição da república não passará de palavras escritas num papel um programa será alcançado mas que só será alcançado se nós pegarmos esse papel e fazermos valer nesse processo todas as pessoas que ocupam espaços de poder todas as pessoas que estão nas instituições precisam ter uma responsabilidade dobrada porque nós temos uma reparação histórica a fazer e eu diria que além de medidas como investimento estruturação maior da defensoria pública que hoje opera com déficit de defensores a garantia da autonomia da perícia que até hoje não existe no nosso estado do Rio de Janeiro o controle melhorado intensificado da atividade policial tanto da polícia ostensiva quanto da polícia judiciária políticas preventivas de segurança para além disso tudo é preciso mudar uma concepção e é preciso afirmar que o direito à segurança só faz sentido para nós se for para garantir a segurança dos direitos e não violação de direito então chega de prisão injusta minha solidariedade a todos os que estão aqui e que passam por esse tipo de situação e também todos os que não estão e que por algum motivo talvez psicológico do trauma dos machucados que carregam não tem forças para sair mas vocês que estão aqui estão liderando esse processo e esse processo não pode ter volta a gente precisa avançar a começar pelo GT proposto pela doutora Lúcia Helena obrigado Dani obrigado a toda a comissão de defesa dos direitos humanos contem com a ouvidoria obrigado Guilherme acho que sempre importante aqui a participação e contribuição da defensoria pública e de sua ouvidoria nas ações da nossa comissão de direitos humanos já não é de hoje né então pergunta agora aos deputados presentes assim perdão Eliane promotora do ministério público de direitos humanos se encontra na sala que a internet hoje está oscilando alguns dos nossos convidados aguardam a fala mas quando chega a sua vez eles internet cai ok então pergunta que tenho já inscrito deputado Valdeck deputada Mônica e pergunto se há outros deputados também que queiram fazer uso da palavra antes deputado Flávio também escrevo aqui que aí esse é o nosso penúltimo bloco de parlamentares e depois temos mais alguns convidados e encerramos a nossa audiência peço aos parlamentares que tente fazer também a fala no tempo de cinco minutos para a gente conseguir acabar a nossa audiência que agora já estamos batendo o tempo de quase três horas de audiência então obviamente um espaço rico e produtivo não há demérito ao tempo mas para garantir a participação de todos até pelos horários que já alertados então fique à vantagem deputado Valdeck obrigado deputada dânia Monteiro boa tarde a todos a todas a todos o Guilherme nosso ouvidor da defensoria que eu saúdo mais uma vez e na figura do do Carlos do Carlos Alexandre eu saúdo as vítimas desse processo deplorável que estamos tratando aqui nessa audiência pública e você terminou Carlos Alexandre dizendo que vou vencer eu diria que a sociedade vai vencer nós vamos vencer isso juntos esse não é um processo individual você não está sozinho essa audiência puxada pelo parlamento estadual tenta ser uma resposta a isso e uma manifestação de que nós estamos enfrentando um problema coletivo e as soluções tem que ser coletivas e as vitórias coletivas você vai vencer certamente mas nós venceremos juntos com você eu queria dizer que nesse nesse debate e nessas questões que estamos enfrentando tem três categorias que me chamam atenção me permito mandar aqui um beijo especial para Nadine Borges de quem eu sou fã há muito tempo eu eu acho que tem três categorias importantes que podem organizar nossa análise sobre esse processo sobre esse fenômeno que são criminalização da pobreza terrorismo de estado e racismo institucional e acho que essas três categorias dão conta dão conta de marcas profundas de características profundas que estruturam a sociedade brasileira porque quando nós falamos do racismo institucional nós fazemos menção a essa característica na formação da sociedade brasileira profundamente marcada pela escravatura e que desencadeou processos de preconceito racial até hoje em curso e não é surpreendente portanto que as instituições não sejam marcadas por isso as instituições da sociedade não são ilhas não vivem isoladamente elas são contaminadas influenciadas e contagiadas pelas características mais gerais que estruturam a sociedade brasileira quando a gente fala de terrorismo de estado a gente está falando de uma outra marca sensível na nossa formação enquanto nação Mônica que é a formação de um estado autoritário nós temos larga tradição de um estado autoritário consequentemente isso aparece também com uma categoria importante explicativa desse processo e a criminalização da pobreza nos remete a uma outra marca estruturante da sociedade brasileira que é desigualdade e contra aqueles que perecem contra os esfarrapados do mundo como chamou Paulo Freire cujo centenário celebramos no mês passado além da penúria material ainda pesa ainda pesa a ideia de que por serem pobres são também aprioristicamente suspeitos então assim essas três categorias terrorismo de estado racismo institucional e criminalização da pobreza estão imbricadas e na base desse fenômeno e aí eu até não vou me alongar muito mas enfim é um vício da profissão tem um pensador do século XX que ajudou muita gente a entender isso um antropólogo chamado Clifford Geertz que foi talvez os que mais conseguiram aprofundar as reflexões sobre os nexos entre estereótipo estigma e preconceito que é disso que se trata nós estamos falando de um estereótipo de um estigma que vai sendo introjetado assimilado interiorizado pelas pessoas e pelas instituições pelas pessoas e pelas instituições então eu queria também acrescentar que acho que esse processo né que deve ser interrompido né mas não basta interrompê-lo nós precisamos ter processos de reparação nós precisamos reparação nós precisamos ter processos formais de perdão pelas autoridades públicas constituídas e precisamos ter procedimentos de correição né em relação aos agentes do estado que adotaram procedimentos ao repito da lei que causaram esse tipo de esse tipo de consequência quando a professora minha colega professora da Universidade Católica de Brasília Juliana Silva faz menção a uma certa na sua análise a uma certa necessidade de eu diria de resultado de produtivismo né de resultados num dado momento a Juliana falou sobre isso né a presta por resultados um certo eficientismo um falso eficientismo sabe o que me chama atenção Juliana é que em outras em outras em outras esferas do trabalho da polícia né essa essa busca pelo eficientismo como você declinou não parece se manifestar por exemplo na legislatura passada eu integrei a CPI dos autos de resistência das mortes decorrentes da ação policial e os procedimentos investigatórios de homicídio que mais passam um longo tempo sem nenhuma elucidação são justamente esses então nesses casos não parece haver preocupação com resultados não parece haver preocupação com com eficientismo então queria chamar atenção para essa para essa aparente para essa para essa aparente contradição queria também ressaltar que por mais que estatisticamente por mais que amostralmente do ponto de vista estatístico os números dessas tidas né exceções possam não ser amostralmente relevantes mas o que a gente constata é que é um fato grave em curso né a defensoria do estado nos mostrou isso os estudos feitos no âmbito das defensorias de outros estados também mostraram isso a claramente uma incidência de racismo né enfim não estou dizendo que arquitetado planejado projetado mas assim ao fim e ao cabo o resultado disso revela indicadores preocupantes né o fato em si é preocupante qualquer que seja vítima qualquer que seja vítima entretanto o que a gente constata é que há uma incidência é e aí aí as estatísticas não depõem a favor daqueles que tratam isso como exceção é uma incidência muito clara de que isso afeta sobretudo vítimas negras jovens negros enfim então queria fazer essas menções e acrescentar uma sugestão além da proposta da defensora sobre um GT eu acho Dani que a gente deveria que a nossa comissão deveria pedir uma audiência com o presidente do tribunal de justiça com o presidente Henrique Figueira né acho que seria muito importante que o poder judiciário né que salvo engano de minha parte não está presente hoje nessa audiência pública e é uma parte importante é uma instância importante desse fenômeno que estamos discutindo aqui deve ser mobilizada mais mobilizada seria muito importante que o próprio poder judiciário ele promovesse uma audiência pública sobre o tema nós vimos aqui questões relacionadas a atuação de agentes policiais mas vimos aqui também depoimentos importantes e temos recebido isso da comissão de direitos humanos sobre a atuação de magistrados né então é muito importante que o poder judiciário se sinta parte implicada nesse processo o presidente Henrique Figueira nós interagimos muito com ele durante o processo do impeachment do ex-governador Wilson Witzel eu acho que seria sensível a uma audiência a uma agenda sobre esse tema e que poderia arredondar talvez uma audiência pública promovida pelo próprio poder judiciário de maneira a sensibilizar enfim a chamar atenção dos membros do poder judiciário para essa questão tão grave então assim tinha outros pontos que eu não quero aqui mencionar porque vou me alongar muito mas considero das mais relevantes audiências públicas que o parlamento fluminense realizou até então nesta legislatura porque é muito grave né dados impactos emocionais os impactos morais que afetam não apenas a vítima mas as suas famílias e que se prolongam para muito além da ocorrência mesmo que haja mais adiante uma decisão de arquivamento uma sentença absolutória as consequências dos impactos são perenes isso a gente precisa evitar a todo preço é apenas isso obrigado pela contribuição inclusive de encaminhamento deputado Valdex certamente estamos aqui acrescendo ao final dos encaminhamentos da audiência pública chamo agora a deputada Mônica Francisco e após deputado Flávio Serafine Mônica vibrante no seu turbante azul boa tarde a todos todas e todos quero saudar na figura da presidenta da comissão de defesa dos direitos humanos a deputada Dani Monteiro as autoridades presentes todos e todas e todos que puderam contribuir com esse debate importante eu peço desculpas porque entrei saí estava numa reunião e agora numa atividade frequente do partido e voltando pra cá nesses minutos finais saudando mais uma vez a realização dessa audiência entendendo que muita coisa com certeza já foi dita aqui em relação ao racismo institucional ao racismo que estrutura as relações no Brasil e elas acabam produzindo esses fenômenos essas anomias essas anomalias no trato principalmente com o elemento negro da nossa população eu gosto muito de citar a Toni Morrison a escritora estadunidense feminista negra pensadora dizia que o fim que a escravização aconteceu em todas as sociedades no mundo na história da humanidade mas a escravização do corpo negro ela trouxe elementos muito importantes pra gente pensar inclusive a contemporaneidade do racismo e das ações racistas e ela diz o seguinte o corpo escravizado ele deixa de existir com o fim da escravidão mas o grande recorte o mais importante nesse sentido é pensar que uma marca ela continua no advento do fim da escravização do corpo negro que é um marcador importante a cor da pele e a cor da pele ela é a grande questão que traz pra nós elementos pra pensar em ações que ainda produzem situações como essa eu penso que há uma necessidade real de refundação da sociedade humana sabe mas enquanto a gente não chega nesse lugar de não está ouvindo Nadine melhorou agora eu penso vocês conseguiram ouvir antes não ouviram nada estamos não ouvindo deu pra ouvir tudo só falhou agora no finalzinho ah desculpa desculpa então já estou caminhando pro final mesmo pensar no Jefferson Pereira no João Luiz João Luiz Carlos e tantos outros e outras né e outras que vem sendo alvo a gente precisa nomear né eu queria trazer o nome de todos todas e todes que são alvos dessa violência das suas famílias primeiro pra humanizar esse tema nós estamos falando de pessoas a gente não pode simplesmente seja no caso do reconhecimento facial seja no reconhecimento fotográfico atribuir simplesmente a um sistema frio a uma ação fria da atividade das forças de segurança pública principalmente e né dos seus correlatos do judiciário a gente precisa de fato é trazer pro centro dessa discussão e de tantas outras a questão racial a criminalização da pobreza a estigmatização dos corpos negros jovens masculinos principalmente mas também a gente vê um crescente na estigmatização e na criminalização dos corpos femininos dos corpos diversos e que bom que a deputada Dani Monteiro e todo esse conjunto de defensores e defensoras dos direitos humanos eu pude ouvir a Deise aqui no início né de todas que constantemente a gente recorrentemente se encontra nessa batalha nessa luta contra o terrorismo de Estado contra a barbárie desse capitalismo que descarta de maneira violenta os corpos negros não há mais possibilidade de hiperencarcerar isso vai chegar num ponto em que não vai dar mais então essas atualizações do processo de tortura e é uma tortura que não se extingue com a soltura por exemplo com a liberação desses corpos do encarceramento é uma tortura que permanece e que se amplia no medo que passa a fazer parte né do terror na síndrome do pânico na na vontade inclusive de não existir mais porque o sentimento a sensação de perseguição constante e do medo do retorno à prisão ou da morte iminente continuam acompanhando esses corpos negros jovens então essa é a minha contribuição pequena para um debate tão grande é um debate que toca forte em nós mulheres negras sobretudo que somos historicamente a partir da nossa ancestralidade mas também na contemporaneidade figuras importantes nas nossas comunidades nos nossos territórios para garantir a vida dos nossos jovens somos nós que nos colocamos de corpo de alma e de corpo extremamente presente para o enfrentamento a essas violências que gritamos denunciamos e atuamos na defesa dos nossos jovens das nossas jovens e dos nossos territórios e que bom que a gente consegue imprimir ao parlamento uma nota mais alta nesse tema coisa que só nós poderíamos fazer e aí mais uma vez eu parabenizo a nossa presidenta deputada Dani Monteiro pela iniciativa muito obrigada já pedindo desculpa porque eu vou ter que me retirar e voltar para a atividade muito obrigada obrigada deputada Mônica Francisco que é uma grande parceira aqui da nossa comissão de direitos humanos e preside uma comissão importantíssima aqui da casa que é a comissão de trabalho e seguridade e legislação trabalhista social Mônica é uma ferrenha defensora da promoção da direito à renda e empregabilidade da nossa juventude como maneira inclusive de oportunizá-la então agradeço muito a sua contribuição deputada só para reforçar a presidenta e também vice-presidenta da comissão de combate às discriminações e preconceitos de cor raça etnia procedência nacional expressão religiosa isso aí importante a gente garantir esse nome grande que é uma comissão importante criada por um homem negro exatamente para e hoje presidida pelo nosso querido Carlos Mink um beijo enorme abraço para todos todas e todos muito obrigada deputada Mônica Francisco com nome sobrenome e qualificações chama aqui antes de passar a palavra para o deputado Flávio Serafini um importante parceiro aqui também dessa audiência e da comissão chama aqui para compor a nossa última mesa aquela que foi fundamental para a montagem dessa audiência pública pois é uma ferrenha ativista dos movimentos sociais na garantia pela dignidade humana e sempre uma parceira inestimável aqui dessa comissão de direitos humanos diversas vítimas que aqui relataram seus processos de violação chegaram até a nossa comissão via essa mulher que chama agora para compor esse último espaço dessa mesa não conhecia não a conhecia ela é a Mônica Cunha coordenadora do movimento moleque defensora de direitos humanos suplente de vereadora da Câmara também tem muitas qualificações nome sobrenome aqui que não vai caber todos mas não teríamos essa audiência pública montada com essa qualidade que estamos tendo se não tivéssemos a parceria da Mônica Cunha aqui na comissão de direitos humanos e a extrema sensibilidade e eterna disposição para a luta que essa filha de Yansan demonstra aqui muito obrigado Mônica já ocupei aqui seu espaço e chamo também a nossa última vítima que está aqui presencialmente para ocupar também esse espaço que é o João Luiz da Silva João senta aqui conosco e aí então eu passo a palavra para o deputado Flávio Serafini que é autor aqui de um projeto de lei na casa que fala sobre a questão do reconhecimento fotográfico ele irá falar na sua exposição aqui e também é presidente da comissão de educação uma comissão importantíssima da casa e Flávio justamente faz essa defesa intransigente da educação como porta transformadora e oportunizadora da nossa juventude periférica deputado Flávio fique à vontade você tem cinco minutos aviso aqui mas faça conclua seu raciocínio com tranquilidade Olá boa tarde deputada Dani Monteiro boa tarde a todas todos e todos que estão participando dessa audiência pública eu estou acompanhando aqui da internet desde o início e foi uma audiência muito forte depoimentos e através dos relatos de dor e sofrimento de cada jovem que passou por esse processo de injustiça personaliza uma luta que é coletiva mas que por ser coletiva por ser contra um processo estrutural institucional de racismo não faz com que ela não se dê com personagens da vida real sofrimentos com dores processos muito dolorosos e é muito importante quando eles tem voz é para que ninguém esqueça que nós não estamos falando de números de questões filosóficas simplesmente nós estamos falando de uma engrenagem de moe carne de uma engrenagem racista de uma engrenagem que acaba funcionando de uma maneira que criminaliza jovens negros especialmente negros e pobres fazendo com que o próprio princípio da presunção de inocência ele seja subvertido de tal maneira e uma foto retirada das redes sociais ou colocada aleatoriamente num álbum de suposto suspeito vale a mais do que a voz desses jovens do que um devido direito ou contraditório quando essas fotos acabam sendo base para prisões absolutamente injustas eu tenho acompanhado muitos casos relacionados a isso já há algum tempo né é Jefer com Justino hoje aqui a gente viu mais alguns carros que é dramático pela quantidade de processos que estão sendo acumulados participei de uma denúncia à organização dos Estados Americanos e à ONU junto com a deputada Renata Souza no ano passado junto com o vereador Renatinho junto com diversas organizações de direitos humanos já denunciando o que essas prisões com base em reconhecimentos fotográficos tem de vilipêndio ao Estado de Direito vilipêndio ao Direito de Defesa vilipêndio ao próprio processo penal brasileiro e a gente no âmbito dessa luta contra essa mais essa parte da engrenagem de criminalização da pobreza de racismo institucional no nosso país a gente apresentou um projeto de lei aqui nessa unidade legislativa e na sequência dialogando com alguns deputados federais também acompanhando o movimento que a OAB do Rio de Janeiro fez acompanhou também um projeto de lei apresentado pela deputada Talíria Petone pela deputada Maria do Rosário pelo deputado Glauber Praga que buscam fazer transformações na nossa lei federal do código de processo penal onde se discute de fato diretamente o processo de produção de provas e como se dá o desenrolar do processo a gente aqui no âmbito do estado do Rio de Janeiro a gente tinha uma limitação legislativa de que a gente não pode legislar sobre processo penal então a gente buscou fazer um projeto de lei que fosse o mais enxuto possível que não entrasse no mérito da né pra que não caísse em constitucionalidade não entrar no mérito de legislar sobre o processo penal mas que vedasse um procedimento qual o procedimento que a gente buscou vedar né o de uso de fotos aleatoriamente retiradas de redes sociais né e colocadas em livros de suspeito isso pra gente é algo básico né não pode nunca é uma foto aleatória ser apresentada pra uma pessoa que sofreu um crime como uma foto de um suspeito suspeito por quê suspeito de quê é suspeito porque nasceu pobre é suspeito porque tem a pele preta né isso é absolutamente inaceitável né além disso a gente também né é é é é é é qualquer foto de outra natureza não possa ser usada como foto de um suposto suspeito de alguém que não esteja é de alguma forma né é dentro do processo de justiça criminal sendo investigado ou condenado por crimes semelhantes então é o processo o nosso projeto ele é bastante seco nesse sentido pra tentar fugir da inconstitucionalidade a gente até solicitou a comissão de direitos humanos em abril ainda nesse período de pandemia com toda dificuldade uma discussão sobre isso sobre esse projeto que a gente sabe que tem implicações né ao vedar essa prática né dessa inclusão a gente por outro lado não quer de forma alguma legitimar o uso do livro de suspeito ou que uma eventual lei nesse sentido depois seja usada dentro do debate que está sendo feito hoje né é no Supremo Tribunal de Justiça no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional a gente não quer que uma legislação nossa ou apresentada no Parlamento do Rio de Janeiro sirva de legitimação do uso do livro de suspeito de uma forma isolada de qualquer forma na nossa avaliação já é altamente arbitrário né e a gente tem de previsão na lei é o reconhecimento né é presencial como um dos elementos de prova não como o único a ser usado no processo o que a gente tem visto é uma completa violação né desse marco fazendo com que se use um livro né ou seja se subverta a ideia da identificação presencial e ainda por cima se usa o livro como o único elemento para pedir prisão e muitas vezes para levar a condenações é é porque né não temos dúvidas que é um grave ataque ao nosso Estado Democrático de Direito né um reforço do racismo institucional que a gente ainda luta né para enfrentar aqui no Brasil e desses processos de criminalização da pobreza então a gente vai seguir debatendo com as organizações de direitos humanos desse projeto é que a gente quer que contribua ouvindo aqui a maioria dos relatos é né friamente falando é talvez se essa nossa lei fosse aprovada nenhum desses jovens aqui tivesse sido preso né porque praticamente todos os casos foram jovens que não tinham tido nenhuma passagem né pelo sistema penal fotos foram retiradas de redes sociais nenhuma dessas injustiças teria acontecido mas por outro lado a gente não quer de forma alguma né que um projeto nosso depois sirva de elemento de alguma forma que lhe estime o uso desses livros que a gente entende que já é por si só acabam levando a possibilidade de arbitrariedades né no processo penal então a nossa contribuição aqui é primeiro para reforçar a nossa indignação coletiva com essas prisões arbitrárias com essas vidas que vão sendo marcadas e a gente sabe que no Brasil né a passagem pelo sistema de justiça ela marca né ela faz aquilo né o Agamben fala de transformar a vida em vidas matadas né depois um desses jovens né é é acusado injustamente depois é morto injustamente e fala assim não mas ele tinha uma passagem pela polícia logo era um suspeito ele se formou suspeito por ser negro foi incluído num livro é é é de supostos suspeitos por isso depois sofre outra violência do Estado e sofre porque era suspeito porque estava num livro porque estava num livro porque era negro é uma violência sem fim, que vai se reproduzindo sobre as mesmas vidas. Então, a gente quer manifestar a nossa indignação, dizer que há essa denúncia que corre na ONU e na OEA, feita por várias organizações de direitos humanos, que eu participei, como parlamentares e natalhos, e concluindo que esse nosso projeto está tramitando aqui na casa, e que a gente vai seguir debatendo ele com organizações de direitos humanos, para pensar a pertinência, já tem outro projeto anexado nele, projeto de teor semelhante apresentado pelo deputado Dionísio Lins, e que a gente vai também dar prosseguimento a essa discussão, para que esse projeto, caso a gente continue avaliando a sua pertinência para evitar essas prisões injustas, seja votado e garanta uma salvaguarda para que a juventude negra tenha um anteparo, um freio em mais esse processo que reforça a engrenagem de criminalização da pobreza no Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, deputada Dani, obrigado a todos e todos, um abraço muito forte, e a todos esses jovens que vieram aqui trazer sua narrativa de dor. Obrigada, deputado Flávio Serafini. Passamos então agora para o nosso último bloco de convidados aqui, e teremos ao final desse bloco alguns inscritos, com uma breve inscrição de dois minutos, só para garantir a fala, até porque uma movimentação que ocorreu ao longo do processo de construção dessa audiência, que, felizmente, do ponto de vista que o nosso trabalho está chegando nos lugares, mas, infelizmente, a nossa comissão começou a receber mais e mais casos, jovens ou familiares desses jovens que começaram a nos procurar e também relatar prisões ilegais advindas do reconhecimento fotográfico. Então, a gente tentou aqui colocar nessas inscrições ao final, peço a paciência e contribuição de todos para que a gente consiga fechar essa audiência pública ouvindo a todos aqui. Sabemos que as demandas são grandes, mas a gente precisa conseguir dar conta aqui, especialmente do tempo. Então, vamos passar agora para esse último bloco. Tem uma das convidadas que vai precisar se ausentar, e eu vou chamá-la primeiro nesse bloco, que é a Kenia, que é psicóloga, doutora em psicologia clínica pela PUC-Rio e pesquisadora das questões étnico-raciais, dos efeitos do racismo e da branquitude, professora do curso de psicologia da Universidade Federal do Tocantins. Kenia, vá lá, você tem cinco minutos, e eu vou avisando aqui, na medida do possível, se puder concluir dentro desse tempo. Está ótimo. Obrigada por atender a minha demanda. Boa tarde a todos. Eu queria, inicialmente, oferecer uma reflexão sobre a questão do racismo, na influência do racismo na justiça brasileira, que ela é fundante. O racismo científico, do final do século XIX para o século XX, foi base para a construção do código penal. Então, nós temos Cesare Lombroso, Francis Galton, pensamentos eugênicos de um racismo científico, que influenciavam, por exemplo, Nina Rodrigues, que foi um dos grandes pensadores da justiça, da mudança na construção do Estado republicano brasileiro. Então, pensar que hoje nós não temos uma influência racial, de questões de racismo na justiça, pode ser um equívoco grave. E eu acho que, talvez, a polícia deva estudar racismo, se debruçar sobre o racismo, porque há, sim, uma falta de discussão, talvez, sobre, de fato, o que é racismo dentro da instituição, para que se possa entender quando os jovens falam, quando os intelectuais falam, quando os militantes falam, quando os movimentos sociais falam, não se está se tratando de um discurso teórico, se está se tratando de uma realidade. Eu gostaria de oferecer a minha fala, depois de tantas falas importantes, de tanta contribuição importante, agradecer imensamente a Dani Monteiro por essa oportunidade, é uma honra para mim estar aqui. e agradecer a Deise Benedito por sua fala, muito importante também. E eu queria dizer ao Guga, ao Jefferson, ao Cláudio, ao Raoni, ao Carlos Alexandre, ao tio, filho e a João, que eu sinto muito pelo que vocês e suas famílias passaram. E eu gostaria de dizer que a minha intenção hoje seria mais voltada para a questão da reparação. Eu sou psicóloga, psicóloga branca, faço uma análise profunda da minha branquitude, do meu lugar de privilégio na sociedade, e é importante hoje a gente se debruçar sobre a ideia do que seria reparar. O que é possível reparar diante de tudo que essas pessoas viveram e vivem e vão continuar vivendo. Então, sim, eu destaquei algumas partes das falas dos jovens sobre o que viveram e o que estão vivendo. E eu destaco, não foi o primeiro, nem serei o último. No pós-vida, que seria depois que saiu da prisão, a nomeou como pós-vida. O que seria pós-vida, se não uma sensação de morte? O que seria suficiente agora, depois que tudo aconteceu? Ou o que é suficiente para que isso mude? Uma profunda incerteza sobre o que vai acontecer e o que pode mudar. A única coisa que se perde é a esperança. A esperança é importante para esses jovens. Todos têm uma mesma experiência de não saber, em princípio, quando foram abordados, a razão por essa abordagem. Foi uma abordagem, todas são abordagens repentinas, sem lógica alguma, e que talvez até hoje não se tenha noção do porquê que isso aconteceu. Há o pedido de socorro. E daí as suicidas. Isso vai continuar. Então, assim, são quadros de falas, narrativas, em que demonstram um profundo sofrimento psíquico, emocional, tanto das vítimas quanto de suas famílias. O deputado falou, e o defensor também, falaram sobre o crime de Estado. Há um crime de Estado sendo tratado aqui. E nós sabemos que o Estado brasileiro tem uma dificuldade profunda de fazer reconhecimento do seu crime e reparação dos seus crimes. Então, a ideia é de que há também que se trabalhar profundamente nas políticas reparatórias. E como psicóloga, eu entendo que há uma demanda profunda de cuidados dessas pessoas, cuidados de saúde mental, cuidados de saúde do âmbito geral, porque tivemos aqui relatos de familiares que poderiam ter tido ataques cardíacos, poderiam ter morrido por condições anteriores de saúde e que se agravam quando se dão conta de que seus filhos foram presos e ninguém, ao menos, sabe por quê. Nós sabemos por quê. O que, em princípio, parece que não tem critério e que o critério pode estar na Lei 227, no artigo 227, como um objeto, mas nós sabemos que o principal critério que esses álbuns têm é a cor da pele. Acho que o acervo dessas fotos, ela não contém tantas imagens de corpos brancos. Então, a ideia de que se trata de um critério racial, para mim, ficou muito claro diante de todas essas falas, isso, para mim, não há dúvida, há um critério racista, criminalizador, estigmatizador, e a criminalização e a estigmatização de determinados grupos sociais que são já vítimas de uma vulnerabilidade social historicamente construída, produz efeitos na saúde mental dessas pessoas. E ver sob estigma é adoecedor. Adoecedor. Talvez a gente não tenha no Estado uma política de reparação, um cuidado, uma forma estruturada de cuidado de vítimas de Estado, vítimas de violência de Estado. Isso precisa ser melhor cuidado também. E as reparações indenizatórias também são necessárias, porque essas pessoas foram impedidas de trabalhar. Muitos deles são responsáveis por parte da renda familiar e precisavam estar trabalhando, estudando, e não tiveram nem chance de ter essa realização e nem de serem reconhecidos pelo fato de não estarem cometendo crime, por estarem sendo cidadãos necessários, coisas importantes para a nossa sociedade e que deveriam estar estudando, se formando e fazendo algo de bom para si e para a nossa sociedade. Então, assim, eu venho aqui também fazer esse apelo, que a gente pense em políticas reparadoras de fato. Só um desculpa não é necessário. Eu acho que desculpas não resolve a vida dessas pessoas. Eu acho que tem algo a mais a ser feito aí. E eu penso que o seu sistema de saúde, políticas públicas de saúde, devem se debruçar sobre o atendimento a essas pessoas. Muito obrigada. Desculpa, seu Miguel Alangue. Obrigado, Kenia. Eu que peço também desculpas é que é uma função ingrata, o controle do tempo, mas ela é necessária até para garantir a fluidez da nossa audiência. Temos ainda duas vítimas aqui a ser ouvidas e mais algumas inscrições. Eu vou passar o relato das vítimas primeiro, até porque às duas horas a gente encerra a transmissão ao vivo. A audiência, ela continua, mas o horário da TV Alerj, que esteve conosco desde cedo, ele tem a grade de programação. Então, ela sai ao vivo. Para quem estiver acompanhando ao vivo pela TV Alerj, se encerrará, no caso, a audiência. E a gente vai tentar continuar reportando ela a partir das nossas redes. Mas vai ser bem o finalzinho. Então, para que todo mundo ouça, que ainda está na TV Alerj nos assistindo, o relato do João e do Tio Fio, que são as duas últimas vítimas que temos aqui. Pergunto ao Tio Fio se ele está online. Infelizmente, ele não conseguiu comparecer hoje presencialmente, até por conta do seu trabalho na informalidade no camelódromo. Ele está online. Ele está online. Boa tarde. Opa. Vai lá, Tio Fio. Fique à vontade. Você tem cinco minutos. Vou avisando aqui. Boa tarde. Obrigado a todos que estão escutando. Meu nome é Rafael Rogério de Andrade da Silva. Sou conhecido como MC Tio Fio. Em 2018, começou a ter umas acusações contra mim de roubo. Reconhecimento por foto. Eu fui na delegacia, compareci com meus familiares. Na primeira acusação, no horário do roubo, no dia do roubo, eu estava na casa da minha mãe, no quintal da minha mãe. Meus familiares têm várias câmeras. Eu fui na delegacia. Minha mãe levou umas fotos e uns vídeos para comprovar que não era eu. E os policiais me levaram para conversar com eles numa sala, só eu e eles. Não deixaram minha mãe entrar e tal. Começaram a me fazer uma função de perguntas, botar um monte de foto de bandido para me reconhecer e tal. Sendo que eu moro na comunidade, está entendendo? Não sou a favor do tráfico, não sou a favor de qualquer facção, está entendendo? Eu sou morador, trabalho, como todos vocês, está entendendo? E eles começaram a botar um monte de foto, querendo que eu respondesse quem era. E, tipo assim, sendo sincero, eu vou falar para vocês, eu posso saber quem era, assim, uns deles que estavam botando a foto, mas quem sou eu para falar? Eu moro dentro da comunidade. Vocês acham que eu iria botar minha vida em risco para falar para eles quem era, que cada um daqueles que eles estavam mostrando a foto para me falar, e me deram prazo para me voltar na delegacia, falando que se eu não voltasse, iria cair mais coisas para cima de mim, de feito. Eu falei que iria voltar, né? Não sou bobo, nem burro. Falei que iria voltar. Voltei na delegacia, não voltei na delegacia. Passou um tempo, foi passando, foi passando. Começou a vir outras acusações. Eu fui na Taquara, no Fórum da Taquara, procurei a defensoria pública na época, estava de greve. E na época, graças a Deus, eu estava focando na música. Eu estava focando na música. E comecei a adquirir uma visibilidade boa, estava adquirindo uma visibilidade boa. E acabou que eu fui esquecendo um pouco, tá entendendo? Tipo, eu tinha um prazo de dez dias para entrar com uma defesa, só que a defensoria pública estava de greve. Eu voltei para a minha casa, continuei trabalhando, focando na minha carreira, acabou esquecendo. Chegou uma intimação na casa da minha mãe. Passou um tempo. Eu fiz um show do Della Cruz aqui na Cidade de Deus mesmo. A minha vida estava começando a andar. Os policiais... Fiz o show no domingo, lembro como se fosse hoje. Fiz o show no domingo. Segunda-feira, tudo ok. Fui na Batalha de Rap de Madureira. Terça-feira, tudo ok aqui. Várias pessoas tirando foto comigo na comunidade. Terça-feira, tudo ok. Quinta-feira, os policiais foram na casa da minha mãe, lá na Iriju, na Taquara. Entraram lá sem mandato, porque eles não tinham um mandato ainda. Eles reviraram a casa da minha mãe toda. A minha mãe não estava em casa, só estava meu irmão dentro de casa. Meu irmão, na época, estava com 11 anos de idade. Foi no dia 1 de agosto de 2019. Eles reviraram a casa da minha mãe toda, apontaram uma pistola para o meu irmão, criança, tipo assim. Eles entraram no quintal da minha mãe como se estivesse fazendo uma operação policial, sendo que lá na Taquara eles não estavam entrando nem dentro de uma comunidade, tá entendendo? Creio eu que se eu estivesse lá, eles não iam me receber bem. Provavelmente eu iria tomar um tiro ou não. Fica na minha mente isso, tá entendendo? E no dia seguinte eu compareci à delegacia, no dia 2 de agosto, e fui preso. Fiquei preso durante um ano e sete meses, sem eles terem nenhuma prova, tive audiências. Me acusaram também de tentativa de homicídio. A vítima, que a tal suposta vítima, foi na audiência, falou que não era eu. Eu recebi um alvará, fiquei preso no Bangu 10 durante um tempo, no complexo de Bangu. Recebi o alvará no dia 18 de setembro, veio carimbado porque me acusaram de um roubo de 2020, sendo que me prenderam em 2019. E eu ainda estou assinando, vou assinar todo mês lá ainda, não sei até quando, até agora não me responderam, todo mês eu pergunto até quando eu vou assinar, eles falam que ainda não tem prazo. E eu fui absorvido, sem entrar na sala do juiz. Eu fiz uma música, eu cantei, um policial mandou provar pra ele que eu era artista. Eu cantei essa música que eu fiz lá dentro, eu vou cantar até um trecho dela. Dia do 8 na delegacia, como meu padrador ficou ciente, disseram mandato em prisão preventiva, aquela tua voz que barulhou minha mente. Dia seguinte fui lá pra Benfica, pensando até que eu tava inconsciente, quando abri meus olhos pra realidade, eu vi um funcionário bem na minha frente. Querendo 150 no maço, com 20 cigarros pra acalmar o meu pulmão. Por que a justiça não enxerga que até na cadeia existe corrupção? Verdadeiro ladrão que tá solto e não preso, e mesmo assim você quer é me julgar. Dia do 8 eu fui lá pra Gua Santa, pensando que já iria me soltar. Mas o que eu não sabia é que só ia começar, e que só minha coroa não iria abandonar. Não aguento tanto sofrimento dentro da cadeia, Deus é muita covardia. E eles me chamam de bandido, porque sou pretinho e da favela eu sou cria. Mas às vezes colo com os amigos, pra trocar uma ideia, isso me traz inspiração. E quando eu for sair do presídio, eu vou focar mais e dar orgulho aos meus irmãos. Às vezes eu chorava tanto, eu brigava tanto, mas não tem que saber recuar lá fora, minha mãe sofrendo, meus irmãos crescendo, e eu sem poder acompanhar. Mas sei que de a dia eu vou voltar e minha família eu vou honrar. Quem sabe eu dar um rolé de avião. Eu sei que isso é façadeiro, eu vou fazer dinheiro, bata sódio e me soltar. Pra todos meus amigos, não desacredito, nossa inteira ainda há de brilhar. Então não pare de cantar, pois nossa letra vai virar, e todos vão cantar de coração. Não aguento tanto sofrimento, dentro da cadeia, Deus é muita covardia. E eles me chamam de bandido, porque sou pedido, a favela eu sou cria. Mas às vezes colo com os amigos, pra trocar uma ideia, isso me traz inspiração. E quando eu for sair do presídio, eu vou focar mais e dar orgulho aos meus irmãos. E é isso, tudo o que eu tenho a dizer é só isso mesmo. Muito obrigado a todos que estão ouvindo. Paraprasiano, o próprio MC Tio Fil, um preto no topo, no topo do pé de feijão. É o que a gente quer ver. Salve, salve, máximo respeito. Muito obrigado. Passar agora, então, agora pra nossa última vítima inscrita aqui, que é o João Luiz da Silva. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, a Dani, a Mônica, a todo mundo, e quero falar um pouco da minha história, né? Eu sou o João Luiz da Silva Oliveira, sou técnico de enfermagem. Eu tô muito, assim, triste ainda, né? Com tudo que tá acontecendo. Eu tento ser forte, mas... Deus sabe todas as coisas, né? Eu... Quando cheguei em casa, né? Meu vizinho falou que a polícia esteve lá, me procurando, e eu sem entender nada. Eu... Nunca me envolvi com nada de errado, assim, que... Que desse, assim, caso de polícia. Aí, nisso, eu até perguntei pro meu vizinho, ah, mas falaram nada não, o que que era. Aí, nisso, eu até dei meu telefone pro meu vizinho e falei, pô, se de repente voltar aí, tu dá meu telefone pra eles, fala pra eles me ligarem, pra saber o que que é. Aí, no dia seguinte, eu lá no trabalho, o telefone tocou, atendi, era o inspetor. Perguntou, o senhor é o João Luiz, o senhor Oliveira? Eu falei, senhor. Aí, ele falou, pô, você já se envolveu com alguma coisa, assim, da delegacia? Teve acidente de trânsito, alguma coisa? Eu falei, não. Aí, ele até me pediu pra mim ir no dia seguinte, na... nas 55, na delegacia, lá onde eu moro, em Queimados. Aí, eu fui. Eu até deixei avisado o meu trabalho, ó, eu vou chegar mais tarde porque eu vou ter que ir lá na delegacia pra poder ver um... um problema que aconteceu lá. Eu pensei que era uma coisa rápida, porque... assim, eu fui, mas sem saber de nada. Ano passado, eu fui assaltado dentro do ônibus, levaram meu celular, minha mochila. Aí, eu até pensei, poxa, acho que estão me ligando da delegacia, de repente, é pra devolver meu celular, né? De repente, alguém comprou, viu minhas fotos, viu meu endereço, onde eu trabalho. De repente, é isso. Aí, eu cheguei lá na delegacia, o inspetor perguntou várias coisas e... aí, eu fui e expliquei também o que eu tinha sido assaltado dentro do ônibus e tal. Aí, depois de ter feito vários procedimentos, ele tirou minha foto também. Eu, tipo assim, até então, sem entender nada. Ele não tinha falado nada. Aí, depois de tudo, ele falou, ó, tenho aqui uma carta aqui de prisão pro senhor. uma menina foi assaltada. Eu não lembro o bairro agora. E ela, e ela, essa menina falou que esse rapaz é muito parecido com o senhor. Aí, eu fiquei sem entender nada. Assim, eu trabalho, é... chego em casa, nem saio. Quando eu tô em casa também, num dia de folga, eu quase nem saio. Eu sou muito caseiro, nem conheço muito lugar. Aí, fui sendo acusado, né, desse roubo. Aí, o inspetor, ele falou, ó, essa menina te acusou, tal, que você tava numa moto preta e que ameaçou ela, usou umas palavras, assim, pra ela e parece que levou o celular. Mas, sendo que eu nem sei andar de moto, eu nem gosto de andar de moto, que eu acho muito perigoso isso. e também ele perguntou se eu já vendi algum telefone no Facebook. Eu falei, não, nunca vendi. Parece também que apareceu mais um problema também envolvido o meu nome. Eu tinha um Facebook, assim, já tem... já desativei ele, já tem, acho que, mais de dois anos. E parece que usaram esse Facebook, conseguiram uma foto do meu, não sei como, e parece que venderam um telefone roubado usando o meu perfil. Aí, parece que já apareceu mais essa outra acusação. E... e logo depois, mais tarde, assim, parece que essa vítima desse roubo foi lá pra poder me reconhecer e ela não me reconheceu. Ela falou, pô, aquele cara é parecido, porque, assim, é um vidro escuro, né, que fica... ficou eu, mais dois rapazes e a vítima parece que fica, assim, do outro lado, né? Mas dava pra ouvir a conversa dela com o delegado, não sei. E ela falou, aquele cara do meio, no caso eu, ele é parecido, mas ele é muito alto. E ela falou que o cara que assaltou ela tinha mais ou menos o tamanho dela, acho que é um metro setenta, um metro sessenta, mais ou menos. E eu tenho um metro oitenta e dois, mais ou menos. e mesmo ela não me reconhecendo, eu fiquei preso. Eu até falei com o inspetor, ué, mas o que que tá acontecendo e tal? Aí ele, ah, como a carta do juiz já tá aqui, eu tenho que cumprir a lei, né? Aí me deixou preso. Isso foi lá em Queimados. Aí o delegado até perguntou, você tem como comprovar que você tava, assim, ele perguntou, você tava nesse dia? Foi dia dois de março, esse assalto aí que teve. Aí ele falou, você tava nesse dia? Eu falei, é, eu tava trabalhando. Aí ele perguntou, tem como tu comprovar? Aí eu fui, na mesma hora liguei pra minha, onde eu trabalho, na clínica, pedi a folha de ponto. Aí realmente tava lá, dia dois de março, às cinco e meia da manhã, a entrada, até às oito, oito horas da noite, oito e pouco da noite, mais ou menos, eu tava lá ainda na, na clínica trabalhando. E mostrei pra ele. Aí ele falou, é, realmente tu tava, trabalhando e tal. Aí ele perguntou, tem como, assim, tem testemunha? Eu falei, lógico, assim, tem meus colegas que trabalham, tem os pacientes, tem as câmeras. E mesmo assim, comprovando, eu tive que ficar preso. Isso lá em Queimadas. Aí depois, na sexta-feira, fui transferido pra Benfica, e Benfica, no domingo, no caso, fui pra São Gonçalo, e fiquei desde o dia, acho que desde o dia, dia dois, desde o dia dois de setembro, até o dia, o dia dez de setembro, fiquei uns oito, oito ou nove dias, não sei, preso lá. Mas eu nunca perdi a fé. Pensei todo de taburando a Deus, Deus, me tira daqui, eu não mereço isso, não fiz nada, o Senhor sabe que eu sou inocente. Eu fiquei pensando muito. Eu pensei muito na minha família, na minha mãe, no meu filho. meu filho, esse mês faz oito anos. Eu pesava na minha mãe, minha mãe é diabética, tem pressão alta, eu fiquei preocupado, de acontecer alguma coisa com ela, e meu filho, meu filho sempre falando, do aniversário dele, que estava chegando, pai, meu aniversário está chegando, agora dia 29 de outubro, e ele falando, você vai estar lá comigo, assim, eu sou separado, mas, eu e a mãe dele, assim, os pais, a gente está super bem, aí eu falei com, eu falei com ele, não, pode deixar que eu vou estar lá sim. Aí aconteceu esse negócio, de eu ficar preso, eu fiquei imaginando, hoje eu estou sendo preso por um crime que eu nem cometi, e agora, quanto tempo eu vou ficar aqui? Eu pensando no meu filho, na minha mãe, no meu pai, eu fiquei preso esses dias lá, e sem saber de nada, o que está acontecendo aqui fora, nem sabia dessa repercussão que estava acontecendo, as mídias, meus colegas tudo compartilhando, as mensagens, pelo Facebook, Instagram, WhatsApp, quando eu fui solto na sexta-feira, a minha irmã comentou, assim, brincando, você está famosa, eu sem entender nada, aí depois quando eu cheguei em casa, assim, peguei meu celular, e estava lá, várias notícias, até vídeo, minha foto foi parar na mídia, o pessoal tudo me dando apoio, várias mensagens no Facebook, no WhatsApp, o pessoal, várias mensagens, o pessoal me ligando, poxa, graças a Deus, você foi solto, justiça foi feita, poxa, é muito triste isso, eu não desejo que isso aconteça com ninguém, eu espero que a justiça venha aparecer, não tem no que for, a justiça vai ser feita assim, eu espero, poder ajudar muitos também, que estão passando pelo mesmo processo, muito obrigado por todos vocês, que estão aqui, me apoiando, é isso que eu tenho, gente, vamos todo mundo bater uma salva de palmas de pé, para eles, para nós, você é ser humano, para nós, você é joão, um guerreiro, muita força, muita luz, para você, para sua família, antes da gente continuar aqui a nossa audiência, eu peço agora, agradecimentos especiais, a TV Alerja, que nos acompanhou desde cedo, nessa audiência pública, e possibilitou que esse tema, fosse levado a muito mais, do que as pessoas que estão aqui, nesse auditório, e que diversas pessoas pudessem assistir de casa, então agradeço imensamente, a contribuição aqui na nossa audiência, informo que vai encerrar, a transmissão ao vivo, e vocês que nos acompanham aí, com a TV Alerja, acompanharão agora, uma outra audiência pública, de uma outra comissão, obrigado a todos. Obrigada. Pode ir, se quiser ficar ali, João, junto a sua irmã, é um relato muito forte, é muito difícil, aqui ainda, fazer o que tem que ser feito, de continuar, a audiência, eu peço até desculpas, aqui se parecia insensível, mas tínhamos a questão do tempo, da TV Alerja mesmo, e assim, obviamente, todos os relatos, que é que passaram, das vítimas desse reconhecimento, eles são muito fortes, mas, eu ouvi esses dois últimos, tio Phil, um jovem brilhante, produtor cultural de Jacarapaguá, com uma voz tão linda, quando ele começou a cantar, a gente já começa a arrepiar, porque é um talento muito grande, muito grande mesmo, e assim, eu conheço diversas músicas do tio Phil, aquela só uma delas, e a todos que estão assistindo, essa audiência pública, quando pensa, como a gente pode ajudar, como a gente pode contribuir, compartilhem essas histórias, compartilhem essas vivências, compartilhem essas dores, façam chegar a mais pessoas, mas, sobretudo, também compartilhem, os feitos dos nossos, tio Phil é um artista, ele precisa de visibilidade, ele precisa de projeção, ele precisa do apoio, das pessoas que aqui estão também, e, da mesma forma, o João também precisa de aporte, precisa de força, para enfrentar um momento como esse, para chegar aqui, ter a força, a coragem de falar, num estado que massacra a gente, porque o que ensinam, o que toda essa estrutura de racismo estrutural, que aqui descrevemos ensinam, é que os nossos jovens, eles têm que ser submisso, eles têm que abaixar a cabeça, independente de estarem certos ou não, infelizmente, essa lição, a primeira vez que a gente ouve, vem daquela voz, que nos é tão cara e especial, que é das nossas mães, eu já ouvi minha mãe, falando para o meu irmão, e tenho certeza que todos aqui, já ouviram das suas próprias mães, não desacate a polícia, olha para baixo, dá boa tarde, sim senhor, sim senhor, sim senhor, isso é a primeira lição, e vem daquela, daquela voz afetiva nossa, sobre essa submissão, que a gente tem que ter, então chegar aqui hoje, e relatar a injustiça vivida, é uma coragem de confrontar, o racismo estrutural da sua vida inteira, até mesmo muitas vezes, aquele que foi, proferido por quem nos ama, e quer nos proteger, a gente não tem que se calar, é difícil falar, é difícil a voz embarga, não sai o nervosismo, de estar aqui na frente, nervosismo de estar, num espaço do poder público, que nunca serviu para nós, então quero mesmo, que essa salva de palmas, que a gente fez para o João, ela se estenda, a todas as outras vítimas, que aqui falaram, porque é uma coragem extrema, enfrentar um Estado, que te encarcerou, que te colocou submisso, que tentou tirar, toda a sua humanidade, a sua dignidade, é muito difícil, e é preciso muita coragem, eu agradeço muito mesmo, e acho que peço novamente, uma salva de palmas, para todas as nossas oito vítimas, que aqui falaram, pela coragem, daqueles filhos desse Brasil, que realmente não fogem a luta, a luta do cotidiano, a luta pela dignidade humana, a luta pelos nossos, pelas nossas famílias, pelas nossas comunidades, mas acima de tudo, a luta por justiça social, porque os que aqui vêm, eles ainda têm algumas crenças, eles ainda têm alguma esperança, de que a partir da coletividade dos nossos, a gente promova reais mudanças, essa é a verdadeira democracia que eu acredito, esse é o verdadeiro vocação, que eu creio que o parlamento deva ter, são essas pessoas, as usuárias da política pública, ou pior, as penalizadas pela política pública, que mais tem que ter espaço aqui, que mais tem que ter voz, e que mais tem que projetar, as injustiças que sofrem, eu agradeço muito a todos, encerramos aqui a lista de convidados oficiais, da audiência, temos agora, só alguns inscritos, e peço brevidade dos inscritos, realmente, nosso tempo aqui, ele ficou comprometido, passamos de três horas e meia de audiência, só para, que todos dimensionem aqui, obviamente, a gente nem conseguiu dar conta, de tudo que precisa ser dado, porque, se assim o fosse, se trouxéssemos todos os casos, que a gente segue atendendo, e se a gente fosse debatendo a cada questão, rebater aqui, a cada desculpas, pela metade, esse espaço de três horas e meia, seria só o começo, seria só a introdução, de uma audiência que duraria dias, mas, temos, de fato, um tempo reduzido, e temos encaminhamentos também, para seguir dando consequência a essa luta, peço para a minha equipe, trazer aqui, a sistematização dos encaminhamentos, e vou lê-lo ao final dessas inscrições, peço aos inscritos, a contribuição valorosa, de falar em dois minutos, só para aqui saudar o espaço, trazer um pouco de contribuição, mas para a gente conseguir encerrar, da melhor forma possível. Então, chamo aqui a Andressa Oliveira. Boa tarde. a todos. Estamos aqui na força pelos que estão aqui, pelos que ainda estão encarcerados, e por aqueles que a gente crê que têm o direito de andarem livres. Eu sou Andressa Oliveira, eu sou do Movimento Negro Evangelico, do Estado do Rio de Janeiro, coordenadora, e faço aqui um agradecimento especial a Dani, a Mônica, minha parceira de caminhada, e quero manifestar aqui o nosso desejo de estar nessa caminhada, nessa luta. Nós estamos aqui. Romanos, capítulo 8, versículo 19, diz que a criação deseja ardentemente aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E isso que nós ouvimos aqui é o grito de desespero da criação. E os filhos de Deus, a igreja, como agente social, como importante papel de transformação civil, infelizmente, temos visto transformação política para lados bastante negativos, essa igreja precisa se colocar para a luta e ouvir e trabalhar para que a criação seja liberta. O que MC... Tio Fio, né? Tio Fio. Eu chorei. Por quê? Porque ele me remeteu o canto dele diante do policial para provar que ele era um cantor. e o canto dele me remeteu ao canto dos nossos ancestrais dentro dos navios, dentro das senzalas. Hoje, a gente até acha bonito que virou um estilo musical que é o spiritual, mas que era um canto de desespero por libertação. E esse canto de MC Fio, hoje, chega a nós como um grito de socorro. E nós, como pretos e pretas, igreja de Cristo, temos esse papel e não vamos nos furtar a isso. Então, agradeço por essa oportunidade, agradeço por essa audiência aqui e estamos juntos nessa caminhada, porque sabemos que as falhas desse sistema têm nome e é racismo e tem que ser combatido, porque racismo também é pecado. Muito obrigada. Paloma Oliveira. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer a Dani Monteiro por essa audiência pública, porque ela é extremamente essencial para que a gente consiga entender como esse sistema racista trata pessoas pretas, e ao mesmo tempo também é muito forte, foi bastante impactante ouvir os relatos das pessoas que foram infelizmente encarceradas. E, na verdade, é mais para a gente entender, lá na mandata da BN, a gente tem feito um trabalho a respeito da questão da violência policial e a gente trouxe alguns encaminhamentos que até seria interessante a gente conversar depois e tal, mas também a gente compreender como que o reconhecimento fotográfico, ele, na verdade, tem cor, né? Ele reconhece, infelizmente, apenas pessoas pretas, porque, se a gente for verificar, o sistema carcerário, ele é composto por majoritariamente pessoas pretas, né? Então, o que a gente verifica é que o sistema criminal como um todo apresenta esse problema e eu acredito que as instituições penitenciárias, mas, no todo, elas deveriam passar por um curso de formação de direitos humanos com a temática racial bem mais forte, porque o que a gente consegue verificar é que essas instituições, elas são muito racistas ainda e que não há um estudo, não há um aprofundamento para compreender que pessoas pretas são diversas. A gente não pode continuar incriminando pessoas pretas apenas por elas serem pretas, sem ter, de fato, uma concretização de que, ah, essa pessoa realmente cometeu esse crime. Não, ah, uma pessoa preta, então ela é criminosa e ponto, sabe? Acho que a gente precisa muito entender que pessoas pretas são diversas e que a gente não é criminoso, né? A gente tem uma série de potências que precisam ser verificadas antes de tratarem a gente apenas como pessoas a serem encarceradas, né? E é isso. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada, Paloma. E, né, diga a vereadora Bene Brioli que nossa comissão aqui está de portas abertas para qualquer demanda lá da Comissão de Direitos Humanos da Câmara e parabenizo, né, a vereadora pelo trabalho e pela sua dedicação também da sua equipe aqui com o tema e com a pauta a extrema sensibilidade que Bene sempre demonstra. Chamo agora Celso Fernandes. Celso, dois minutinhos aqui e já peço para preparar e, se possível, vir para cá também Matheus Rodrigues que é o último convidado. Pode vir para cá, Matheus. Vai lá, Celso. Dois minutinhos. Boa tarde. Queria agradecer a Dani Monteiro e a Mônica e todo mundo que está aqui e agradecer mais ainda que agora a gente tem voz. Quando eu estava lá com aquele cartaz lá eu eu achei que ia ser uma coisa em vão, mas acho que deu resultado. E só pedir, assim, agora que a gente tem uma voz, né, para os governantes aí tomarem mais cuidado com essas coisas aí e rever algumas pessoas que estão presas lá dentro que eu sei que tem muita gente na presa inocentemente e olha, gente, olha, como eu chorei hoje aqui de novo. Estava chorando quando meu filho estava lá preso, mas devido ver os relatos das pessoas aqui eu sei que foi sofrimento demais para os pais, para os seus familiares e só pedi aí não sei quem é que assina lá para os caras ficarem presos mas pedi para ele rever esse negócio aí ter alguém que fiscalize esse pessoal porque é muita crueldade pegar um papel não ler e jogar lá e bota esse cara atrás da grade. Eu estou falando isso e chorei e choro toda hora porque meu filho eu sei de quem eu estou falando eu sei como eu criei que ele ganhou um salário mínimo mas eu sei que ele tem dignidade é um cara muito muito honesto nunca aceitei nada roubado dentro da minha casa que se chegar com qualquer roubo dentro da minha casa ele não ia entrar então eu tenho só agradecer agora a vocês todos porque nos deram voz eu achei que eu nunca ia chegar minha voz ia chegar até a quem assinou aquelas coisas ali tanto para o meu filho quanto para outros e é isso agora não estou chorando um pouquinho ainda cada vez que ele vai lá assinar a gente fica com a pulga atrás da orelha e ele não vai sozinho a gente sempre tem que ir alguém com ele e é isso eu não sei falar muito bem como tenho muito estudo mas coração eu tenho eu sei que meu filho quem é meu filho quem é minha família é muita ali mora a honestidade mora dentro daquele barraco ali entendeu então é isso obrigado obrigado a todos meus advogados olha vocês estão de parabéns tá obrigado mesmo obrigado por tudo tá obrigado Celso estamos juntos acho que tema já para nossas próximas audiências que infelizmente injustiças não faltam aqui para a gente trazer de relatos de vítimas então agora o nosso último inscrito peço então dois minutos e Matheus pode falar e fique à vontade eu queria primeiro saudar também a realização dessa audiência acho que é um espaço muito importante para a gente discutir esse tema que é muito grave aqui sobretudo no Rio de Janeiro o relatório que a Defensoria Pública preparou ele deixou muito nítido isso que o Rio de Janeiro tem um protagonismo muito grande nessa questão das prisões por reconhecimento facial e eu queria trazer um pouco do acúmulo que a gente teve lá em Niterói a partir das denúncias que a gente acompanhou sobretudo até o ano passado que eu posso falar que foi o momento que eu mais acompanhei que eu tive a oportunidade de atuar na Comissão de Direitos Humanos lá da Câmara e nesse período em 2020 a gente chegou a mapear lá na cidade oito casos de prisões com base em reconhecimento fotográfico sete acontecidos em 2020 um acontecido em 2019 dos oito casos todos envolvendo pessoas negras jovens negros o que também comprova eu acho a posição de protagonismo que Niterói ocupa no ranking da desigualdade racial no país que é tida como a cidade mais racialmente desigual nesse país desses oito que a gente acompanhou seis foram liberados não inocentados mas liberados para responder em liberdade e dois continuam presos até hoje talvez os casos mais emblemáticos sejam um do rapaz o Laude que foi preso com cerca de 44 anos com base em uma foto de 20 anos atrás e o do Jefferson que foi preso acusado de cometer o crime que ele foi denunciar na delegacia contra ele mesmo então a partir desses acompanhamentos desses casos a gente chegou a descobrir chegou ao nosso conhecimento que tão em vigor aqui no estado do Rio no âmbito da polícia civil uma série de normativas uma série de portarias que estabelecem um sistema de pontuação para as delegacias com base nos crimes que elas conseguem resolver com base nas pessoas que elas conseguem indiciar nesse sentido a gente chegou a uma série de portarias que a primeira delas de 2017 coincidência ou não 2017 é o ano que a defensoria pública também no relatório aponta como o primeiro ano de um boom no Rio de Janeiro de casos de prisão com base em reconhecimento facial então desde 2017 a gente tem essas portarias que pontuam a produtividade das delegacias com base nas pessoas que elas indiciam então se elas indiciam alguém pelo crime de roubo quatro pontos tráfico dois pontos e meio e assim por diante acho que é fundamental se debruçar também em cima disso acho que aquele grupo de trabalho proposto pela defensoria é fundamental para elucidar a forma como são montados esses álbuns de fotografia nas delegacias agora acho que também é fundamental a gente se debruçar e investigar exatamente o papel desempenhado por essa política de valoração porque é muita coincidência o boom vir justamente em 2017 quando vem essas primeiras portarias então é só essa contribuição que eu queria deixar obrigado agradeço Matheus e peço desculpas aqui mas acho que a gente vai ter inclusive a partir dos encaminhamentos muita condição de continuar debatendo e eu peço inclusive a sua colaboração para a gente proceder com esses encaminhamentos ou seja continuar acompanhando esse tema via nossa comissão e participar aqui peguei junto com a minha aqui pode até ficar aqui sentado Matheus enquanto a gente termina não precisa levantar correndo não peguei aqui alguns encaminhamentos a audiência pública aqui na LARGE só para explicar um pouco ela não necessariamente precede encaminhamentos ela é um espaço de escuta da sociedade civil de setores da sociedade organizado e colocando muitas vezes para debater os temas junto aos entes do poder público então os encaminhamentos também não necessariamente eles não só não precisam existir como eles não precisam ser encaminhados em termos de quórum da comissão de direitos humanos então fica aqui como sugestões de encaminhamento no geral primeiro uma representação ao ministério público e outra defensoria pública do estado para instauração de inquérito civil que apure eventual ilegalidade dos procedimentos de reconhecimento fotográfico com o objetivo de que firme um termo de ajustamento de conduta o TAC fazer um TAC junto ao MP e à defensoria ou até mesmo uma outra ação civil pública para a regulamentação desse procedimento esse é um encaminhamento essa representação ao ministério público e à defensoria segundo encaminhamento a questão da procura por esta comissão de direitos humanos o encaminhamento proposto pelo deputado Valdeque Carneiro à presidência do Tribunal de Justiça Henrique Figueira Valdeque até relatou que a gente teve de fato um convívio no Tribunal de Justiça quando tanto eu quanto ele fizemos o que eu costumo chamar de frila de juiz fizemos uma inserção no Tribunal Especial Misto que impitimou o ex-governador desse estado o Witzel aquele que falava sobre tiro na cabecinha então foi impitimado e dentro desse espaço acho que de diálogo que abrimos com o TJ eventualmente tentar apresentar esse tema para o Tribunal de Justiça e provocar para que o próprio Tribunal realize como aqui realizamos no Poder Legislativo uma audiência pública também há essa vocação constitucional e essa possibilidade via Tribunal de Justiça se é algo que vamos levar a eles é um outro encaminhamento que foi proposto aqui de diversas formas desde a assessora lá da Câmara Federal a defensora também que falou aqui mais cedo o ouvidor também trouxe esse tema Mateus Opa, desculpa ainda não aprendi com esse vidro Mateus também trouxe aqui ao final a realização de um grupo de trabalho e esse é um encaminhamento que a gente vai acrescer aqui mas a primeira coisa antes de conformar esse grupo que faremos é uma consulta ao grupo de trabalho que já existe no CNJ no sentido de não criar qualquer implicação de algo que a gente comece a fazer aqui e possa eventualmente gerar uma jurisprudência nacional então temos que ajustar e com calma por exemplo aqui mesmo na casa a gente tem o tema também da redução das operações policiais é um tema que a gente deu por assim dizer uma estabilizada na casa porque há matéria tramitando no Supremo Tribunal Federal a DPF 635 que fala sobre a excepcionalidade e a restrição dessas operações policiais então a gente vai fazer essa consulta no sentido de não criar uma jurisprudência regional quando o debate deva ser nacional mas isso é uma avaliação de toda forma fica encaminhado esse grupo de trabalho com a comissão de direitos humanos dessa casa com a defensoria pública no sentido de pensar de que forma hoje é utilizado esse livro de suspeitos aqui no estado do Rio de Janeiro e como podemos criar metodologias de uso desse livro partir inclusive de teorias científicas como a psicologia do testemunho como que podemos normatizar protocolos que vão além do código de processo penal que já prevêem aquelas três etapas que hoje não são cumpridas como os relatos aqui trouxeram aquelas três etapas de descrição comparação e identificação o primeiro passo é que desse grupo vai ser aferir o funcionamento dessas três regras que o código já prevê e em seguida se possível ir além num detalhamento mais processual sobre o uso desse reconhecimento fotográfico como eu disse até a partir de algumas teorias como ouvimos aqui da psicologia do testemunho então aqui eu anotei esses três encaminhamentos mais gerais estamos chegando ao fim da nossa audiência pública não sei se Mônica quer fazer algum comentário aqui só agradecer só agradecer principalmente eu falo meninos falo sempre porque todos tem idade para ser meus filhos agradecer pela presença de vocês todos e pedir que vocês consigam suportar é desesperador mas a gente junto pode reverter a gente já começou então eu peço a vocês que resistam que resistam é isso obrigada é isso então gente acho que é isso estamos chegando ao fim e acho que um resumo final é que o racismo estrutural ele precisa que nós nos sentamos sozinhos silenciados acovardados que nós nos sentamos os únicos que passam por aquela situação por aquela injustiça muito brevemente porque já fiz diversas falas aqui eu só tenho um recado para aqueles que ainda perpetuam a ideia de racismo estrutural num país como o nosso hoje não hoje não bebê hoje não hoje a gente está junto está unido está fortalecido aqui é povo favelado é povo preto é povo periférico é povo originário é povo brasileiro nada mais havendo a tratar dou por encerrada a segunda audiência pública da comissão de defesa de direitos humanos e cidadania da alerje sobre reconhecimento facial e como a nossa juventude bem sabe e gosta de fazer segue o baile e como a nossa a nossa a nossa O que é isso?